Ah, os hospitais estão tão cheio, né? É, aqui tá crescendo de novo, né? Apesar das pessoas acharem que não, né? E todo mundo morar, tudo. É, ah, por exemplo, eu moro na praia. Ah, talvez ninguém com máscara. É, não, aqui o feriado, tanto esse quanto o feriado passado, foram bizarros, né? Todo mundo na rua, todo mundo sem máscara, enfim. É, a companhia acabou, só não contaram, né? É, mais ou menos. Só não avisaram o corona, né? É, e agora com essa figura outra, né? Que já comprou porque ela, com outra mutação, enfim, assim, a gente vai pagar caro por esses comportamentos, né? Ah, mas a gente não tem nem primeira, né? É. Sabe que eu comprei o livro do Mandetta, mas eu não consegui ler, aí, certo? Eu tenho uma grande amiga, ela me disse que tá lendo um pouco, porque ela se imita a cada momento mais e mais. Então, mas é uma vergonha, né, gente? Assim, é... Enfim, tá aí o total de mortos, só crescendo. Ontem, a gente falou aqui na Fundação, a gente tá fazendo um trabalho em moto desde março, né? Tá aí o governo federal agora, por conta da linha, que o chefe das instituições já começasse a se mexer, né? Pra monta, por conta. É, eu trabalho no estado e a gente tá em tempo parcial. Bom, dia 5 já não. Mas, tipo, o meu... Eu tenho 30 horas no estado e que seria todas as tardes. Então, eu não tô indo todas as tardes, mas quando eu vou, eu vou o dia todo. Então, eu vou... Lá, lá, lá. Lá, lá. Lá, lá. Fala, Paulinho da companhia, hein, cara? Ah, tá aqui pra ficar. Como é que tá? Você já sabe. Tá bombando aí, tá bombando sua casa aí com a Skype pra pegar melhor a conferência agora, Reginaldo? É, tô mudando, tô mudando o negócio aqui. Tem que contar uma coisa pra vocês, que eu não sei se todo mundo sabe, mas faz pouco tempo que o Reginaldo virou vovô. É verdade? É verdade. Parabéns. Ih, cara, é cliente, fiquei velho e virei a voa agora. Olha que negócio que eu sou. Como é que tá a Bahia, Paulo? Tá tranquilo. Aqui é uma ilha anti-Bolsonar, e nós estamos na ilha do Bolsonaro, né, cara? Pois é, pois é. A Santa Catarina é a ilha do Bolsonaro. Agora nós estamos alinhados, Trump nos Estados Unidos, porque não tem, né, vai dar de novo, eu creio, né? Bolsonaro e a governadora, que é bolsonarista agora. Tá bom, ali o nosso prefeito aqui também é bolsonarista. Alinhou aqui, tamo assim, alinhadaço. Tá bom. Oi, Aline. Oi, Raquel, tudo bem? Tudo, Reginaldo. Tudo, Reginaldo. Quanto tempo, não? Tudo. É, também. A Ana, faz um tempão que eu não via. A Silvana eu não conhecia daqui. Oi, professor Reginaldo, tudo bem? Eu te conheci da outra vez, do nosso seminário que foi aqui em São Paulo. Ah, foi aí na MP, né? É, isso. Eu lembro da sua palestra. Ah, eu tenho que te mandar o artigo aquele do Latur, já que tu gostou tanto, então... Gostei muito, pode me enviar. Eu vou... Depois tu me manda no chat o teu e-mail, que eu te mando o teu WhatsApp, tanto faz, tá? Tá bom, combinado. Combinado, eu monto aqui no chat. Tá bom. E tem um livro que ele lançou agora, não sei se o Paulo já leu, O Onde Aterrar também, tá muito bom. Tá bom, Latur, assim? Tá no funcionamento bem... Vai, nesse livro, O Onde Aterrar, ele diz que não cabe mais a esquerda defender desenvolvimento, assim. Esquerda não... Terdeu o sentido da esquerda, a não ser o anti-desenvolvimento, o anti-crescimento, o anti-desenvolvimento. É o discurso que a esquerda tem que fazer agora. Eu achei bem interessante. Ele disse que escreveu um livro pra... Não sei se o Paulo chegou a assistir a live dele, a entrevista, Paulo. Não, não vi. Foi o Paulo Martins que me falou. Não sei se tu chegou a assistir, Paulo. Com aquelas moças lá da UERJ ou da UERJ? UFRJ, né? Eu vi a divulgação, mas acabei não conseguindo assistir, não. Ah, tava demais, assim. Foi... E daí eu li, comprei o livro, li os artigos, assim. Ele tá... Cara, tá muito bom, assim. Fazer tempo. É, eu comprei o livro também, mas eu não consegui ler ainda. Mas tá aqui, na lista. Eu também comprei o livro. Eu tô com ele aqui também. Eu tô na mesma situação. Eu só comecei a ler e não consegui avançar, não. Já é um passo, né, Paulo? A gente tá com o livro já. Já é um caminho. Pelo menos já pode botar atrás, assim, né? É, exatamente. Eu tô com meus livros tudo dentro das caixas aqui ainda, que eu tô num apartamento diferente. Quase colocando o fundo falso de livro aqui pra fazer tudo lá. Por isso que eu tô com o fundo falso da praia. Dá pra desfocar, Paulo? O quê? Dá pra desfocar? Mas aí tu tá na Bahia, homem. Bota qualquer coisa que fica legal, não tem? É, não. Eu botei o que eu tinha de quadro e safoneiro ali atrás e vamos embora. Ah, sim. Deixa... Não, mas vocês estão bem? Tudo certinho aí? Tudo bem. Tudo bem, né? Dentro do possível, né? Pessoalmente, a gente vai. Coletivamente, que a coisa tá feia. Peraí, que eu tô aqui empapado. Vocês tiveram mais notícias da eleição, gente? Eu nem consegui ver hoje de manhã. Eu acho que foi, né? Já foi? Já foi o Trump? Eu acho que sim. Eu acho que... Enquanto, é Trump. Mas ainda faltam os dois estados que só vão fazer a contagem daqui a uns três dias. Mas aí não sabemos. Zé Renato. Meu Deus. Oi. Zé Renato. Começar, então? É. Tá bom. Bom, boa tarde, pessoal. Vamos dar início à mesa 2, que é Nanotecnologia, Pandemia e Trabalho. Eu chamo pra fazer a apresentação da palestra o Paulo Fonseca, o doutor Paulo Fonseca, com a palestra das representações da NANO durante a pandemia. Paulo, serão 30 minutos pra sua palestra e com 25, eu ele irá faltar 5 minutos. Eu peço a todos que deixem o áudio e a câmera desligada pra melhorar a qualidade da transmissão. O dever dele. E fale o seu currículo, brevemente. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Queria começar agradecendo o convite de participar aqui desse 17º Seminão no Soma, né? Já se vão 17 anos de resistência aí, liderados pelo trabalho Hercúleo, nosso colega Paulo Martins, que também esse ano completou aí 20 anos da sua tese de doutorado, né, Paulo? Então, mais uma marca aí pra gente registrar e celebrar, porque é muito importante que a gente continue aí nessa mobilização, nessa nossa rede, que mostra que apesar dos pesares, a gente continua resistindo e oferecendo conhecimento e que vai contribuir aí pra uma ciência, uma tecnologia mais adequada e mais propensa à transformação social que nós todos acreditamos. Bom, gente, como o Zé Renato já me apresentou aqui, meu nome é Paulo Fonseca, também sou um membro da Renanossoma e atualmente sou professor adjunto aqui na Universidade Federal da Bahia, no Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, que fica no campus de Camaçari, que é uma cidade criado assim como um dos últimos remanescentes ainda do ReUni, então, nesse processo de expansão e de uma expansão mais inclusiva da Universidade, foi criado esse curso onde nós temos como carro-chefe o curso de bacharelado interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é um curso nos moldes do que foi elaborado em termos de pesquisa e gestão pública de ensino mais avançado. Então, calcado na interdisciplinaridade, a gente busca oferecer uma formação que contemple as três grandes áreas, a área das humanidades, a área das artes e também a área das ciências e tecnologias variadas. Então, eu, nesse curso, eu desenvolvo o trabalho com a formação em humanidades e, além disso, eu também sou membro pesquisador do Laboratório de Humanidades Digitais aqui da UFPA, que é um laboratório voltado justamente para a pesquisa e divulgação científica sobre esse campo que a gente chama de humanidades digitais, que é um campo que também está aí preocupado com o entendimento das relações entre ciência e tecnologia e sociedade, relacionadas especificamente com esse campo das novas tecnologias digitais e suas implicações socioeconômicas, de certa forma, também está abarcado pela nanotecnologia entendida, como também os nanodispositivos e a nanoeletrônica, tudo mais que a gente está vendo e que também está como parte desse caldo da revolução digital. Bom, eu preparei uns slides aqui para apresentar para vocês, eu posso compartilhar a minha tela, só um minutinho, gente, porque aqui não sei o que está acontecendo, porque ele não está ligando. Tu abriu a apresentação, Paulo? sim, sim, abri, mas eu quero ter um monitor aqui, eu tenho um monitor extra, que parece que estava desconectado, é aquela lei de Murphy, na hora que a gente vai pegar, agora acho que vai. Pronto, aqui ele vai. vamos lá, e vocês por favor me dizem se já estão conseguindo ver. Estão vendo aí, não? Estamos vendo. Ok. Ah, porque eu não consigo ver. aí vocês conseguem ver também, não? Sim, sim, está bem bom. Ok, então, pessoal, é o seguinte, eu preparei aqui uma apresentação sobre essa pesquisa que eu desenvolvi especialmente para essa data de hoje, que eu intitulei as apresentações da Nano durante a pandemia. Bom, essa pesquisa foi motivada por uma inquietação que eu tive, que eu tenho tido, ao longo da pandemia, que eu percebi que, ao contrário do que eu esperava, ou talvez alguns de nós esperássemos, a nanotecnologia não apareceu como um objeto, vamos dizer, relevante ou muito presente dentro das várias discussões sobre as estratégias para atacar a pandemia. Então, eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, onde que está a nanotecnologia nesse momento de hoje? E, porque, como um espectador, a gente está sempre acompanhando jornais, mas eu realmente não estava vendo nenhum tipo de menção à nanotecnologia, eu falei assim, gente, a nanotecnologia não está aparecendo mesmo, olhe, será que a gente consegue? Eu falei, vou fazer uma pesquisa para identificar exatamente como que a nanotecnologia tem aparecido no debate público, e, obviamente, eu não vou falar de todo o debate público, mas, então, eu elaborei essas questões de pesquisa que são, basicamente, como a nanotecnologia foi noticiada nos principais jornais impressos do país ao longo do período da pandemia de Covid, quais são as representações atribuídas à nanotecnologia na contemporaneidade no Brasil e como elas se relacionam com a história da nanotecnologia, derivado dessa análise das notícias, e, por fim, que ausências podem ser identificadas na forma como a nanotecnologia se insere no debate público contemporâneo brasileiro, em especial à pandemia de Covid. Bom, o que eu fiz, basicamente, gente? Eu, como eu anunciei a vocês, eu faço parte do Laboratório de Humanidades Digitais e uma das coisas que nós fazemos para vários tipos de pesquisas é o que a gente chama de raspagem de dados, basicamente utilizar programas de computador, algoritmos, scripts, scripts em linguagem Python, para poder raspar ou seja, para poder fazer o download automático de dados diversos, de sites diversos da internet. Então, a gente tem um script para pegar os dados referentes aos principais jornais do país e eu peguei, então, dos dois principais jornais de São Paulo, que estão aí, sem dúvida, entre os dois principais jornais do país, o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo, e fiz aí um recorte temporal, considerando a partir de 1º de janeiro até 30 de outubro, e, a princípio, eu ia fazer uma raspagem de dados pensando em usar as duas palavras, nanotecnologia e covid, quando aparecessem as duas juntos, ou nanotecnologia e corona, só que eu vi que se eu fizesse isso não ia aparecer simplesmente nada, então, eu peguei e coloquei puramente nanotecnologia durante esse período, que é o período da pandemia, e falei, vamos ver de que forma que isso surge, né, então, eu peguei e fiz uma análise qualitativa de tudo o que surgiu aí nesses sites desses dois jornais, todas as publicações desses jornais, não só das publicações impressas, mas também nas publicações exclusivamente online, né, então, basicamente, com a pesquisa pelo termo nanotecnologia no jornal Estado de São Paulo, no Estadão, apareceram 19 registros, que estão aí separados por essas sessões, vocês podem ver que a maior parte desses registros aparece na sessão política, isso é um indicativo, talvez de uma politização da Nano, mas na verdade quando a gente vai ver de perto as colunas dentro do Estadão, elas estão dentro da sessão política, então, tiveram, elas surgiram, várias dessas registros aí de Nano, são em relação a colunas de opinião que estão dentro dessa sessão, aí cultura, basicamente recomendação de livros ou filmes, geral, internacional, saúde, educação, e mais e opinião. Na Folha de São Paulo, foram 13 resultados, na verdade, a pesquisa inicial colocou 15 resultados, mas eu tirei dois deles que mencionavam nanotecnologia de uma forma muito indireta, de uma pessoa que virou funkeira e que queria estudar nanotecnologia, que eu achei que não deveria ser contemplado, mas então da mesma forma, você tem colunistas, aí tem a sessão ilustrada, aí tem esse blog, que é o blog sínteses, que é um blog de ciências materiais, que é um, vamos dizer, uma grande exceção aí, talvez em toda imprensa brasileira, porque trata a partir de uma loja de divulgação científica bem rigorosa, bem, muito bem feita, e aí um tema também que não tem muito a ver, que é um especial que fizeram de reforma em 2020, que foi em fevereiro, então ainda antes da pandemia chegar, enfim, ilustrismo, equilíbrio, saúde, mundo e mercado, então de cara a gente já vê que não aparece muito ali na questão de saúde, nem em nenhum dos dois jornais, então o que nós estamos falando? Nós estamos falando de 32 matérias, nem em 10 meses, e dessas matérias, como eu disse, nem todas são diretamente vinculadas ao COVID, à COVID, mas elas foram veiculadas durante esse tempo, então, dessas que tem uma ligação com o coronavírus, são sete no Estadão e cinco na Folha, só que dessas 12, quatro falam sobre o mesmo assunto e em breve eu vou falar para vocês quais que são esses assuntos. Bom, o principal tema que aparece que a nanotecnologia é mencionada é dos nanocompósitos em tecidos, então eu vou apresentar aqui para vocês alguns exemplos dessas matérias, a gente vai passando por alto, para não tomar muito tempo, mas só para vocês terem uma ideia, depois eu vou tentar resumir tudo isso que eu vou detalhar um pouco mais no início. Então, a gente tem basicamente o seguinte, principalmente utilização de nanocompósitos para a confecção de máscaras. Então, essa é a primeira notícia que surge no Estadão, onde ela está falando aí da corrida por fabricação de máscaras e ela cita um caso específico dessa empresa da Pardam da República Tcheca que eles relatam que ela tinha desenvolvido uma máscara antiviral com tecido com nanocompósito e que já estava para desistir porque não tinha venda e aí, quando chegou a pandemia, a demanda dela explodiu. Bom, não só no âmbito internacional, mas também no âmbito nacional. A gente viu algumas questões trazendo a nanotecnologia para os tecidos e aí para a indústria da moda em si. Então, essa é uma matéria dessas matérias que está no Estadão, mas que ela é paga pela FAAP, é uma sessão da própria FAAP, do curso de moda da FAAP, então tem essa reportagem e aí, para cada dessas imagens, gente, o que está aí de texto e imagem é recortado e colado de como que aparece na própria matéria. Então, essa aí é a executiva, CEO da empresa e ali estão as máscaras que foram confeccionadas e é justamente ela dizendo que a inovação é de usar tecidos com propriedades desinfetantes e nanotecnologia que nasceu de um desafio para poder combater a COVID. e aqui mais uma reportagem da Folha também falando de moda e falando como que a indústria da moda corre para lançar roupas que estavam em contagem com o coronavírus. Então, é bem a questão desses tecidos que tem nanocompostos com eles que são antivirais, antibacterianos, né, e aí dizendo essa corrida e aí a ilustração, tinham outras ilustrações, eu escolhi essa acho que ela é bem representativa dos croquis de roupas que estão sendo projetadas com esses tecidos vamos dizer antivirais. Bom, aqui mais uma notícia de uma outra utilização da nanotecnologia ainda com esse mesmo caráter de utilizar para máscara, mas nesse caso não é simplesmente um tecido, nesse caso é a máscara desenvolvida pela Nanox, que teve o nome de Otto, é a máscara Otto, onde ela tem nanopartículas inseridas no próprio corpo da máscara e nesse plástico, nesse componente e já tem nanopartículas inseridas, então ela própria já é inteira antiviral e além disso tem os filtros que são filtros ainda não são filtros com nanopartículas de prata provavelmente que é o que eles estão usando apesar de não falarem mas enfim é uma um carro-chefe vamos dizer assim das notícias a gente vê que a Nanox ela é basicamente a principal empresa de nanotecnologia que aparece ao longo desse ano como como uma dos principais atores que estão nesse contexto de nanotecnologia para o combate da Covid bom então justamente a Nanox ela é tida como um caso de sucesso e aí não foi só uma reportagem ela saiu a criação dessa máscara ela saiu tanto no Estadão quanto na Folha e basicamente as duas reportagens elas ressaltam muito o papel da Nanox como um caso de sucesso do investimento público em pesquisa o próprio os próprios diretores da Nanox ressaltam isso nas entrevistas e tudo mais bom aí aqui a gente vê uma outra referência a própria Nanox que fala também de que ela fez uma parceria com a Paper Excellence e o Sebrae para poder oferecer insumos para a confecção de máscara por artesãs bom aqui mais uma máscara então reparem a principal aplicação da nanotecnologia do contexto da Covid é para fazer máscara essa aqui é uma máscara da Xiaomi que é o protótipo isso foi anunciado ali em maio ainda mas basicamente é uma máscara transparente que ela é auto limpante e o que eu achei interessante a justificativa da empresa é que o motivo dela ser transparente é que as pessoas não precisam retirar a máscara para poder utilizar o reconhecimento facial para brilitar o celular então achei muito interessante como é que a Nano isso mostra como que a Nano realmente ela vai se adequando às tendências do mercado mais do que uma máscara que seja eficiente quanto antiviral é importante uma máscara que não te impeça de continuar utilizando de última geração mais um mais um exemplo nesse caso daí de São Paulo quem está em São Paulo de que uma outra empresa também fez uma parceria com a MPU para poder colocar tecidos antivirais também na frota de ônibus da cidade bom aí o que é interessante é que é um investimento também privado agora você vê um investimento de um milhão de reais e né cá entre nós não é lá grande coisa para esse tipo de contexto mas é comprar então utilizar o poder de compra do Estado e assim como outros exemplos também reforços que foi uma coisa testada pela Unicamp e no caso aí está errado o PS na verdade é o o IPT que foi que testou agora o que eu acho interessante é que se fala em testar mas não testar a segurança testar a eficácia do tecido né bom em relação a nanomedicina a gente vê bem menos coisa o que a gente vê basicamente essa notícia de uma vacina por spray nasal que um grupo da veterinária da USP está desenvolvendo então a ideia seria que o agente vacinógeno não sei se é assim que diz mas estaria contido nessas nanopartículas que seriam ingeridas via oral né e o que é interessante também que é uma pesquisa pública mas que eles já apresentam aí a possibilidade de inserção no mercado quanto que seria o preço da vacina e tudo mais é bom aí a gente entra no tipo de publicação que eu falei que são as colunas de opinião né e aí aqui então tem uma coluna do um texto do Rodrigo Tavares onde ainda estava naquela fase muito especulativa de como vai ser o mundo pós pandemia e aí ele vai e ressalta que a nanotecnologia biotecnologia engenharia genética elas vão ser os instrumentos para que a gente possa vencer a fome e também naquela questão do uso da nanomedicina no futuro que vai ser isso que vai nos melhorar no futuro e aí um caso também muito pequeno de um outro colunista da Folha no caso Claudio Bernardes onde ele ressalta a importância de novos biosensores com a utilização da nanotecnologia então foi a única menção que eu vi que não é nenhuma notícia é uma vamos dizer uma opinião de um de um colunista sobre a possibilidade de se usar aí nanotecnologia para a confecção para o desenvolvimento de de materiais de testagem que eu eu esperava que tivesse muito mais coisa aí nesse sentido bom uma outra coisa que a gente vê é a própria ficção científica né então a gente vê aí uma recomendação do filme Bloodshot que eu achei interessante porque eu não vi o filme não sei se alguém viu o filme saiu assim ano né mas é uma saga de um militar que teve seu corpo reconfigurado com aplicação de nanotecnologia tornando-se mais forte mais rápido mais capaz de se regenerar portanto aquela aquele imaginário aí que está presente ainda de nanotecnologia para fins militares e para fins especificamente de transhumanismo bom é uma outra dimensão que a gente vê que aparece a nano é nas nas políticas públicas como que ela aparece de forma muito indireta de forma muito indireta não é ela não é protagonista mas ela aparece por exemplo uma repercussão que teve de uma mudança do programa de bolsas de iniciação científica do governo federal do CNPq que é o PIBIC então essa aí é uma uma jurista que estava reclamando do fato de as PIBIC o governo ter restringido todas as PIBIC apenas para essas áreas que eles chamam aí de estratégicas então tem setor espacial nuclear cibernética aí que eles chamam habilitadoras inteligência artificial internet das coisas materiais avançados biotecnologia nanotecnologia ou seja ela aparece aí que a nanotecnologia ela está dentro do radar do governo federal como uma tecnologia que deve ser incentivada nas escassas políticas de incentivo a pesquisa que se tem desse governo uma outra forma que ela aparece uma outra notícia que também tiveram duas três menções foi a nota técnica divulgada pelo Ministério do Trabalho que continha diretriz do trabalho remoto para empresas aí o que que é interessante aqui não tem nada de tecnologia de nanotecnologia diretamente mas foi o grupo do MPT de nanotecnologia que se encarregou de elaborar esse protocolo que já mostra aí também como que enfim a questão da convergência tecnológica talvez esteja se mostrando mais premente aqui uma crítica como sempre a qualquer tipo de regulação por parte de um outro jurista e aqui uma coisa interessante que a gente vê o imaginário isso é uma carta de um leitor do Estado de São Paulo onde ele está criticando a política de controle de armas do governo e coloca aí que é impressionante como o governo não dispõe de coragem para determinar a codificação dos projéteis pela nanotecnologia então ele vê a nanotecnologia como uma solução para poder fazer o tracinhamento dos projéteis de bala como se a gente precisasse de nanotecnologia para isso e não fosse uma coisa muito mais simples do que isso bom o que que é o que que mais aparece são cinco menções completamente indiretas mas é uma coisa que passou eu acho desapercebido por muitos de nós é que o próprio Bolsonaro foi quem citou a nanotecnologia então olha esse é o trecho do discurso na ONU em que ele cita ele fala nessa linha o Brasil está aberto para desenvolvimento de tecnologia de ponta de inovação a exemplo da indústria 4.0 inteligência artificial nanotecnologia tecnologia 5G com quaisquer parceiros que respeitem nossa soberania prezem pela liberdade pela proteção de dados ou seja ele menciona explicitamente a nano como parte do pacote que eu estou chamando de pacote 4.0 que é também uma coisa que aparece bastante a gente vê várias menções e de artigos de opinião diversa por exemplo esse senhor Wellington Machado que é dono de uma empresa de educação e ele vai lá mais uma vez colocando olha a quarta revolução industrial indústria 4.0 e aí coloca o pacotão lá tecnologias de subtítulos robótica inteligência artificial realidade virtual é aumentada big data nanotecnologia enfim qualquer coisa de high tech então a nanotecnologia está nesse pacotão a mesma coisa desse engenheiro que também escreveu uma mensagem reclamando por uma reforma tributária que vai contemplar esse pacotão veja mais uma vez inteligência artificial big data criptomoedas internet das coisas nanotecnologia mais uma coisa de opinião em que também se coloca e nesse caso o Zé Renato Nalini ele já está colocando uma crítica ele dizendo que olha é importante a gente não perder de vista a humanidade e aí ele coloca só que ele coloca nanotecnologia também talvez não seja necessário nesse momento seja uma expressão inteligência artificial robótica na internet das coisas impressão 3D nanotecnologia e assim vai bom e por fim ainda nessa nessa mesma atuada da mano como simplesmente como uma parte desse grande pacote de tecnologias subjetivas é uma recomendação tecnologia impressão 3D e assim vai por outro lado então muito próximo daquela outra menção desse sujeito aqui também aparece a crítica e aí no caso o próprio Nobel da Paz que não foi uma entrevista com o Nobel da Paz não foi uma entrevista com o Daniel Balaban que é um secretário da ONU para combater a fome e ele dizendo então que olha não adianta a gente ter tanto nanotecnologia se a gente não consegue resolver o problema da fome o que traz aí uma perspectiva interessante para a gente eu acho que já estou avançando bastante no horário mas eu queria só chegar aqui com vocês eu vou passar esse é o o blog né síntese da Mariana Peso que é um blog muito interessante que ela então ela reporta aí uma pesquisa da Universidade Federal do ABC para a produção de eletrólitos aí o que eu achei muito interessante que ela fez parte aí do 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 um congresso de química e ela então entrevistou a Chrissy Haynes e tem uma entrevista de vídeo mesmo falando que é a nanotoxicologia que eu achei muito interessante não imaginava que fosse aparecer talvez essa seja uma das pouquíssimas menções da nanotoxicologia desses grandes jornais brasileiros e aí mais uma vez a questão da máscara também por ela mas com uma uma perspectiva ela explica de uma forma bem mais técnica bom aparece também a nanocomodistopia também como parte desse pacotão a gente vê aí pela imagem que eu acho muito interessante o especial da folha vocês veem que é 20 de fevereiro ainda antes da pandemia pegar com força no Brasil mas essa ligação da nanotecnologia com a inteligência artificial e aí tem esse esse texto muito muito bem construído que faz basicamente uma análise dos aspectos éticos legais sociais dessa convergência tecnológica aqui uma obra literária que também coloca aí essa imagem da nanotecnologia como uma coisa meio de assepsia e tudo mais e finalmente a mano como oportunidade de negócios que é vamos dizer o quilo que perpassa todos esses outros temas que eu coloquei aqui até agora então esse é um outro exemplo iniciativa com o setor startups então sempre aquela ideia de que a nano é uma boa oportunidade de negócio nesse momento então quais são os enquadramentos que a gente consegue observar político a nano como oportunidade de negócio desculpa econômico a nano como oportunidade de negócio político a nano como ciência aplicada fomentada pelo atual governo saúde principalmente como nanomateriais bactecidas e antivirais mas um pouco como vacina científico no caso do blog síntese e cultural como ficção científica ou livro de divulgação científica então os principais temas foram esses que eu coloquei principalmente nanocompósito antiviral nanocompósito parte desse pacotão 4.0 e nano como aposta do governo Bolsonaro os atores que a gente vê a empresa da NOX o CNPq por causa da questão do PIBIC a UFABC a USP e esse grupo de nanotecnologia do MPT que depois eu não sei se tem alguém da rede que faz parte dele bom gente aí a reflexão que eu acho que é mais interessante que eu queria trazer para vocês é o seguinte eu chamei de um nano feitiço de águila para fazer uma gracinha para quem ainda se lembra daquele filme o feitiço de águila que era um filme em que um cara apaixonado por uma mulher o feitiço era que ele de dia era homem e de noite era lobo e a mulher de dia era águia e de noite era mulher então quando um quando caiu só um não conseguia nunca encontrar o outro e eu pensei um pouco nisso como uma metáfora porque a gente está vendo agora porque o que a gente vê nessas representações é que a nano ainda continua tendo aquela representação de um imaginário disruptivo especialmente a partir do seu enquadramento como parte desse pacotão 4.0 então é uma tecnologia potente disruptiva mas perigosa mas muito perominação misteriosa e nesse sentido é que ela se insere dentro dessa política pública atual quer dizer uma coisa muito mais simbólica do que efetiva não vamos aqui botar aqui abertura para nanotecnologia no entanto o que a gente vê no presente a gente vê basicamente oportunidade de negócio para startups que trabalham com nanocompósitos então vem aquela pergunta será que algum dia esse presente vai encontrar o futuro e aí eu estava lembrando vocês também o pessoal que trabalha com isso vai se lembrar muito bem desse gráfico que foi veiculado quantas centenas de vezes em diversas apresentações de todo tipo aqui faltou referência mas vocês vão se lembrar que é o gráfico do Michael Rodolfo que foi o diretor da iniciativa norte-americana de nanotecnologia onde ele aparecia as quatro gerações das nanotecnologias aí falava a primeira essas nanostruturas passivas que são justamente aerosóis produtos que incorporam nanopartículas a segunda já seria nanostruturas ativas então de biomedicina e tudo mais vejam que essa segunda nunca chegou pelo menos em termos de o que a gente está vendo ou seja em 2005 quando é que a gente chega em 2005 já estou terminando gente então assim o que que está ausente como era se esperar nada de novo no front não se fala da segurança do uso das nanopartículas de prata nesses tecidos anti e nos compostos diretos basicamente são quase sempre nanopartículas de prata nem se fala o que são não se fala sobre regulação dos riscos disso não se fala de políticas públicas efetivas para a gente aproveitar a massa crítica que a gente criou de cientistas habilitados a trabalhar com o nano e muito pouco se fala da nano como combate direto a covid toda a promessa de que a nano ia proporcionar tantas soluções para tudo e agora que a gente tem um problema dessa magnitude cadê a nano para nos ajudar não é nem para nos salvar para nos ajudar e obviamente que a questão da nano combate à desigualdade não como parte de um sistema concentrador de renda passa totalmente fora pelo contrário que a gente vê a nano inserida dentro do modelo de uma economia extremamente liberal um outro detalhe também que surgiu que eu não esperava é justamente isso que eu acho que pode ser um tema interessante para a gente discutir mais daqui a pouco que nesse corpus de dados que eu trouxe o principal garoto de propaganda da nano é o próprio Bolsonaro não só pelo fato de ele ter colocado isso no discurso da ONU mas a gente sabe aí do histórico que ele há muito tempo vem vamos dizer vangloriano-se do grafeno e do nióbio e tudo mais o que não é se a gente parar a pensar não é nenhuma surpresa porque essas representações tanto da nano como um futuro promissor ou como um presente em que ela é um modelo de negócio dentro de uma economia liberal elas se encaixam perfeitamente dentro dessa ideologia bolsonarista de sistema direita então só para resumir a nano continua no imaginário de uma de uma ruptura tecnológica que está errada porém em relação ao combate ao covid ela se limita sobretudo a nanocompósito estamos ainda na primeira geração do que se apresenta não se fala sobre segurança desses novos produtos que são antivirais a regulação é mencionada apenas indiretamente ou seja não e capitalismo contemporâneo continua se produzindo coproduzindo fortemente então era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje espero que possamos discutir melhor na próxima na rodada de conversas e será um grande prazer obrigado a todos obrigado Paulo pela sua apresentação chamamos agora a Ana e a Ana Paulino que vai na palestra condições de trabalho dos agentes de combate durante as endemias durante a pandemia do covid Ana por favor apresente brevemente seu currículo primeiro lugar eu acho assim uma vitória a gente já está chegando no nosso 17º Renanossolo então isso é uma luta e nossa o Paulo aí na frente a Lime todos vocês e todos nós eu acho que a gente está de parabéns numa época dessa a gente está fazendo isso e continuando fazendo isso bom eu sou socióloga eu estou com mestrado em ciência política eu estou agora doutorando lá na faculdade de saúde pública lá da USP dou aula na faculdade uma faculdade privada no ABC em Santo André que é a ESAGES e já fui técnica do GES durante muito tempo durante 20 e tantos anos e essa questão da nanotecnologia e saúde do trabalhador eu acho assim que ela é uma uma temática presente o tempo inteiro do seu grupo interinstitucional interdisciplinar comandado lá pela Lime lá na Fundacentro e hoje por outras pessoas também à frente disso e aí eu estou trabalhando realmente com um grupo de trabalhadores da saúde que são muito pouco falados e que às vezes nem se identifica como trabalhador da saúde as pessoas não sabem que eles estão dentro da estrutura do próprio SUS que são os agentes de combate a endemias muitas vezes eles são chamados do pessoal da BEMG então é esse pessoal que a gente está trabalhando e é esses agentes de combate a endemias que a gente está trazendo aqui então eu vou colocar aqui uma apresentação e a gente vai conversando sobre esse nosso tema tá então meu computador demora um pouquinho então paciência bom então essa essa apresentação ela começa com uma pesquisa que a gente fez entre agosto e setembro e a sobre como que esses ACS como esses agentes de combate endemias como é que a vida deles as condições de trabalho durante a própria pandemia a gente já tem um contato com eles desde deixa eu ver desde metade de 2018 né e na metade de 2018 a gente fez um a gente fez uma parceria entre a faculdade de saúde pública e o sindicato o sindicep que os representa o sindicep é o sindicato dos trabalhadores da prefeitura do município de São Paulo então eles têm várias categorias lá dentro né é o maior sindicato de funcionários públicos das Américas e o sindicep fez uma pesquisa sobre dentro do tema dentro do programa de Nova SUS sobre a valorização desses profissionais dos agentes de combate a endemias né e depois eles quiseram aprofundar essa pesquisa e foi aí que a gente o grupo ao qual eu pertenço lá na faculdade de saúde pública a gente está junto desde então a gente agradece então claro a saúde pública ao sindicep e algumas pessoas em especial que puseram de pé junto com a gente essa pesquisa que foi a Luciane que ela é uma uma liderança dentro do sindicep no grupo dos agentes de combate a endemias a Camila Grando que é uma psicóloga de lá do sindicep a Luciana Morgado que é minha colega e é socióloga também dentro do grupo da USP e a Maria Maeno que dispensa apresentações e claro a todos os ACS que responderam voluntariamente a pesquisa que a gente lançou né o que a gente não pode esquecer que o SARS-CoV-2 que causa o COVID é uma nanopartícula e tem um tamanho entre 60 e 120 nanômetros só pode ser visto em microscópios eletrônicos pode penetrar em várias células do organismo porque ele é tão pequenininho se dispersa facilmente no ar o que a gente percebe que o contágio entre as pessoas é muito facilitado essa questão que a gente está trazendo aqui então acho que tem muito diálogo com o que o Paulo acabou de falar que foi o seminário hoje durante a parte da manhã é que não se liga exatamente assim com tudo com toda a necessidade que a gente precisava de ter clareza de ter informação dessas características do próprio vírus né e que está dentro do nosso espectro aqui do Renanossom e por que que a gente vai pesquisar então esse grupo de trabalhadores durante uma pandemia em primeiro lugar dá visibilidade a esse grupo que tem um elevado grau de exposição a risco de contaminação pelo coronavírus eles desenvolvem assim 99% ou seja praticamente sempre de forma presencial são eles que passam pelos territórios que estão divididos 27 com unidades de vigilância e saúde e eles estão diretamente com as populações além de eles estarem muitas vezes mal mal colocados nos seus próprios lugares de trabalho que isso foi já tema do próprio projeto que o Cinticep desenvolveu com o InovaSUS e depois com a pesquisa que eu estou fazendo junto a eles para o meu doutorado mas que é uma pesquisa intervenção ou seja que a gente vai passar mais tempo junto e dialogando sobre essas questões e potencializando reivindicações que possam ser levadas inclusive para a própria prefeitura do município de São Paulo ou atrair principalmente através da Secretaria Municipal da Saúde que é o SUS no município então outra questão é que é uma população esses trabalhadores dos ACS que estão muito expostos a vários produtos que eu não sei ainda enquanto tem a questão dos nanotóxicos esse tipo de coisa eu acho que é uma pesquisa que a gente tinha que avançar depois por quê? porque quando vai fazer uma uma desinfecção de uma área então por exemplo em relação a dengue aos mosquitos aos egípcios todo esse tipo de coisa eles usam produtos altamente tóxicos inclusive aquele famoso malachon e isso também vai acabando com a imunidade das pessoas eles são super preocupados se vão ter filhos o que pode acontecer a questão do câncer no futuro todo esse tipo de coisa depois durante a própria pandemia eles tiveram desinfetando ao redor dos terminais de ônibus e dos terminais de metrô das estações de metrô então eles estão o mata rato entra dentro de uma de uma lagoa do riozinho do riacho pra achar a toca dos ratos põe veneno então o pessoal que está sempre muito exposto a vários tipos de doenças e isso quase sempre eles nem sempre dispõem tanto de equipamento de produção individual quanto de equipamento de proteção coletiva em quantidade em primeiro lugar e qualidade necessárias a gente ouviu falar muito durante essa pandemia ainda como estamos escutando né a segunda onda está vindo aí então a questão dos profissionais de saúde mas aí quando a gente pensa profissional de saúde a gente pensa normalmente pessoal de assistência né o agente comunitário de saúde os enfermeiros os médicos e a gente não lembra desses ACS tá e eles também estão ali expostos às vezes com muito menos proteção em 2019 existiam na prefeitura do município de São Paulo mais de dois mil ACS eles são servidores públicos de nível básico e desses que desses dois mil trezentos que existiam em 2019 cento e sessenta e seis responderam a nossa pesquisa desses cento e sessenta e seis a gente eliminou quatro que responderam porque eles não trabalhavam como ACS no momento da pesquisa eles estavam em casos administrativos outras coisas ou em hospital então eles não estavam trabalhando como ACS então tudo que a gente está falando aqui vai se referir a 162 pessoas ACS respondentes ou seja sete por cento de novo como é que foi como é que se deu esse esse convite esse chamado né pra pra fazer essa pesquisa pra saberem da pesquisa e também pra responder então eles foram convidados através de grupos de whatsapp que o próprio sindicato tem de vídeos através do site do sindicep e a gente garantiu total confidencialidade então a gente não anotou nada tá em termos de como é que fala de e-mail telefone que são pedidos que são feitos às vezes normalmente e a gente utilizou aquela plataforma Google Forms foi a primeira vez que a gente utilizou e eu utilizei né e a ideia qual que era que a gente tem sempre o contato direto com eles né a gente tem grupos a gente faz reuniões a gente aplica metodologias participativas mas como é que a gente encontrar o pessoal durante esse período e a gente manteve essa plataforma aberta entre 26 de agosto e 20 de setembro todo esse projeto ele foi negociado com os ACS e com o sindicato e a gente teve total apoio de todos então aqui a gente já pode pensar que a gente tá falando de resultados que não só da minha autoria mas que a gente é responsável mas que todo mundo participou e aí a gente tem de novo a presença das nanotecnologias que são os nanochips né primeiro lugar que possibilitaram essa pesquisa online através dessa plataforma do google as respostas foram aceitas via celular notebook ipad etc e os convites foram feitos via grupos de whatsapp vídeos do site como a gente falou ou seja as nanotecnologias também estavam presentes aí e que no lado positivo possibilitaram que a gente se comunicasse agora o que que respondeu essa pesquisa bateu mais ou menos metade metade né 55% se identificaram como do sexo masculino 44% do sexo feminino e 1% preferiu não dizer com que sexo se identificar em relação a cor a gente tem que 47% são brancos mas a gente tem uma leve maioria dos negros ou seja dos párbaros e dos pretos em termos de idade é um grupo maduro porque eles tem de 30 a 59 anos praticamente tá então eles são majoritariamente pessoas a partir de 30 anos tá isso também tem relação como a gente vai ver pelo tempo que ele entrou dentro da categoria de agente de combate a endemias em termos de se eles são portadores de alguma deficiência 96% não estão nessa categoria e aí a gente tem uma explicação um pouco melhor aqui nesse gráfico desde que ano que ele trabalha como agente de combate à endemia na prefeitura do município de São Paulo o cargo propriamente dito ele foi criado em 2014 com a DAD através de uma luta muito grande dos ACS e do SENDICEP junto à Câmara Municipal então ali com as vésperas do Natal de 2014 que o cargo foi criado agora como é que eles trabalhavam antes e por que tem essa colocação aqui no tempo que eles estão vindo desde 1999 acontece o seguinte antes eles eram considerados agentes de apoio muitos deles trabalhavam também com zoonoses mas só que eles estavam ligados à Secretaria de Administração então é somente a partir de 2014 que eles assumem que são lotados dentro da Secretaria Municipal da Saúde se a gente for olhar estatísticas da Fiocruz outro tipo de coisa a gente vai sempre achar o agente de combate a endemias dentro da saúde dentro do SUS isso desde 2006 quando se falou sobre eles mas é somente em 2014 que no município de São Paulo eles assumem totalmente essa função em 2008 foi o último concurso então todos eles que estão entrando a partir de 2008 em termos de sindicalização 42% não é sindicalizado 51% eles estão dentro do Sindicep são associados ao Sindicep e 7% ao outro sindicato agora o que a gente analisando esses dados a gente achou super interessante porque a iniciativa partiu do Sindicep mas a ramificação dos contos do Sindicep e a adesão a essa pesquisa mesmo de gente que não é sindicalizada ou que é sindicalizado a outro sindicato também é um dado importante de eles se interessarem para falar sobre eles como é que eles estão na pandemia do Covid de uma forma de trabalho remoto que tem pouquíssimos ou que já estavam afastados do trabalho porque eles eram um grupo de risco mas muitos poucos de grupo de risco mesmo sendo grupo de risco eles não foram liberados pela prefeitura eles continuaram fazendo trabalho presencial e é o que está aqui então 93% somente em trabalho presencial aí tem outros que não trabalhou durante esse período e outros que fizeram uma parte da jornada em trabalho presencial e outra em trabalho remoto e a questão de se você estava ou esteve afastado do seu trabalho a gente tem que um terço desses trabalhadores eles estiverem em algum momento afastados do seu trabalho isso é muita gente né quais os motivos desse afastamento então a gente tem principalmente devido a outras questões de saúde 37% né depois 29% porque adoeceram com covid então de novo praticamente um terço dessa população que estava exposta ela teve adquiriu a doença do covid né e por isso eles ficaram afastados depois as outras categorias né porque faz parte do grupo de risco porque precisou cuidar de pessoas das famílias outros motivos pessoais inclusive devido a questões de saúde mental né porque tudo isso fez um grande estresse pra todo mundo né além daqueles que tiveram as coisas anexadas ou seja tanto eles quanto outras pessoas né da própria família adoeceram com covid e ainda precisou cuidar de outras pessoas da família também e aí a gente perguntou sobre quatro sentimentos que os ACS tinham realizar o seu trabalho durante a pandemia e até quatro sentimentos né então em primeiro lugar vem a questão do medo de contaminar seus familiares com coronavírus então isso como vocês reparam aí deu 80% dos respondentes seguidos do que de medo da própria pessoa adoecer com covid né que deu 74% 75% mas aí tem outras distribuições assim que também são bem importantes né uma questão da ansiedade 42% a questão da impotência 36% a questão que o seu trabalho como a CE podia ser mais útil durante o combate a pandemia do coronavírus deu 30% 39% com compromisso com a população os outros 25% ou seja um quarto né que falavam da obrigação de realização do trabalho e medo de punição medo de avaliação pelos gestores medo inclusive de agressão dos munícipes né quando você vai se aproximar então o munícipe o cara que está ali na porta da sua casa não deixa você entrar ou te recebe mesmo de uma maneira muito mal educada e é muitas vezes agressivo mesmo e aí a gente perguntava sobre algumas alguns indicadores né que claro que todos nós temos mas que eles que estavam expostos no trabalho presencial todos os dias como isso aparecia então um é a questão do cansaço então a gente tem que em relação ao início da pandemia 59% ou 60% como a gente quiser falar eles estão mais cansados do que antes da pandemia em relação às horas trabalhadas e esse grau de cansaço então a gente tem que quem trabalhou mais do que antes da pandemia mais horas né 77% estavam mais cansados quem trabalhou menos do que antes da pandemia porque dependendo da unidade de unidade de vigilância e saúde que ele estava lotado então às vezes se alternavam os grupos um ia trabalhar um dia o outro não ia e o outro grupo ia no dia seguinte então a gente tem aí 57% de mais cansaço também indiferente também ficou em 54% a gente também perguntou quanto eles estavam estressados né e aí a gente tem aqui que 70% estava mais estava mais estressado do que antes da pandemia em questão de irritação 60% também estava mais irritado do que antes da pandemia e aí a gente fez umas perguntas em relação a comida quantidade de comida quantidade de horas de sono porque a gente sabe que isso também significa alterações não só do biorritmo da pessoa alterações biológicas como também elas podem ser sintomas de adoecimento mental né e aí a gente tem que quanto você está comendo 36% declararam que estão comendo mais do que antes da pandemia e 21% declararam que estão comendo menos do que antes da pandemia no caso aqui então a maioria teve alguma alteração em relação à comida porque tanto pode ser mais quanto pode ser menos e aí a gente tem que às vezes pensar também as questões relacionadas a gênero né porque as mulheres culturalmente elas são muito mais ligadas com a questão se estão comendo mais se estão comendo menos do que propriamente os homens né não faz parte muito da cultura dos homens mas de toda forma a gente chegou a esse resultado aqui em relação a dormir aí a gente pode reparar que 54% dos que responderam a pesquisa dizem que estão dormindo menos do que antes da pandemia e mais 8% que estão dormindo mais do que antes da pandemia e também isso significa alterações né aí a gente fez a pergunta de quantas horas você está trabalhando durante a pandemia então a gente tem que mais 64% estão mantendo sua jornada de trabalho 19% está trabalhando mais horas e 17% está trabalhando menos por conta desse rodízio que a gente já citou aqui e aí a gente também fez uma pergunta quanto que a pessoa está se sentindo exigida no seu trabalho né e aí a gente separou por sexo sexo masculino e sexo feminino e cor e aí a gente tem que quem está se sentindo mais exigido do que antes da pandemia em primeiro lugar pega os homens brancos com 59% depois as mulheres negras com 58% depois os homens negros e por último as mulheres brancas com 41% no caso as mulheres brancas elas disseram que elas estão mais indiferentes em questão de exigência no seu trabalho e a mesma pergunta se fez em relação se a pessoa se sente segura insegura no seu trabalho né 73% 76% 72% estão se sentindo menos seguros no seu trabalho do que antes da pandemia e aí a gente perguntou das causas da insegurança no trabalho em primeiro lugar a gente tem a má adequação do local de trabalho questão de espaço questão de lugar para comer de lugar para fazer as misturas né e aí a gente tem 62% seguido de 51% com problema de transporte para o trabalho né você tem seguro nesse transporte para o trabalho você tem que que a gente vai se relacionando com as exposições né que antecederam a gente aqui e também inclusive o transporte durante o trabalho porque nem todas as unidades de vigilância em saúde elas dispõem de carro ou eles não estão equipados o suficiente para dar segurança e muitas vezes eles usam Uber simplesmente para levar todos aqueles materiais para levar as pessoas etc outras situações são aquelas voltadas a má qualidade dos EPIs a falta de EPCs por exemplo sinalização ventilação adequada todo esse tipo de coisa a falta de EPIs também não só a má qualidade mas a falta luva máscara coisas bem simples que seriam bem entendidas como bem simples né a questão da terceirização dos serviços a questão da privatização dos serviços públicos então todas essas questões aí foram bem citadas como vocês estão reparando aí a gente ainda perguntou assim se eles conheciam pessoas que tinham adoecido por Covid e 86% conheciam pessoas bem próximas né porque eram os colegas de trabalho os familiares os amigos inclusive um conhecido que vai um pouco mais longe né a gente se conseguiu conhecer alguém que faleceu por Covid aí a gente tem mais os conhecidos que são um pouquinho mais longe mas a gente teve amigos teve familiares e teve colegas de trabalho e vizinhos que são pessoas próximas e finalmente a gente fez a pergunta de se conhecer quem ficou desempregado durante a pandemia então em primeiro lugar a gente tem a questão dos amigos dos familiares dos vizinhos e isso é super importante também para toda a estrutura né que eles como servidores públicos no momento em que está aumentando a terceirização e está sendo falado da privatização está se falando das reformas né reforma tributária reforma administrativa etc também pode abalar as pessoas bom as condições de trabalho e saúde então desses ACS a gente viu que são precárias estão bem precárias durante essa pandemia todo mundo tem esses sentimentos né de irritação de ter alterações de em relação a comida em relação a sono claro que sim mas tudo isso podia ser minimizado tudo isso podia ser minimizado e mitigado por políticas públicas que atendessem as necessidades desse grupo de trabalhadores da saúde que nem sempre estão identificados como trabalhadores da saúde ou do SUS então na pandemia parecia que a gente tinha parece que a gente tem dois mundos né a gente tem a realidade dos ACS com as condições precárias de trabalho com respeito à cultura e à segurança a protocolos sanitários a vida dos trabalhadores das trabalhadoras inclusive das populações dos territórios que eles circulam o aumento da terceirização da saúde as tentativas de privatização dos serviços públicos o encolhimento das políticas públicas como SUS o desmonte inclusive durante a primeira da coordenadoria de vigilância em saúde a Covisa né tudo que era vinculada a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo do outro lado a gente tem coisas que inclusive o Paulo já falou né então a gente tem os avanços das descobertas das nanotecnologias revestimentos nanotecnológicos para testes que podem inativar o coronavírus os desinfetantes microbianos as máscaras de grafeno os revestimentos antimicrobianos as aplicações de dióxido de tetânio prata entre outros então isso aí está tudo acontecendo o Paulo e a Aline me apresentaram esse observatório de interações no ano Covid-19 lá da Unicamp e eles vêm fazendo uma ótima sistematização de todas as informações sobre o combate ao Sars-CoV eles retrocederam até os últimos meses de 2019 então também quem quiser dar uma olhada tem aí o link nessa apresentação e aí a gente fica assim né então tem a realidade dos ACS com todas as condições precárias de possibilidade de contaminação e a gente tem os avanços que vão acontecendo das tecnologias da nanotecnologia aplicada a uma série de produtos e aí essas coisas se juntam então a nossa pergunta que a gente queria terminar aqui então é como estabelecer essa convergência entre esses mundos tão díspares e de uma forma responsável né porque a gente tem que pensar também tá bom tem o que nem outras pessoas que já falaram tocaram nesse assunto tem descobertas tem agora quais são os riscos né quais são os riscos dos trabalhadores tanto aqueles trabalhadores que estão produzindo esses nanocompósitos quanto para os trabalhadores que usariam esse tipo de coisa é hora de respeitar o princípio da precaução esse contexto do neoliberalismo que a gente tá né com o enxugamento dos serviços públicos com a falta de verba com a exposição das pessoas a gente pode dizer é um genocídio né então como é que a gente faz esses mundos que são tão importantes de se conversarem e que não acontece então assim como uma proposta era acho que era legal a gente analisar direitinho esses estudos acho que até juntando aí com os que o Paulo levantou e verificar quantos e quais deles estudaram ou não a sua aplicação preliminar ou para minimizar os riscos da saúde dos trabalhadores durante essa pandemia e também não esquecendo de avaliar a quais novos riscos os trabalhadores serão expostos se eles utilizarem esses novos nanomateriais né porque é risco daqui e risco dali e a gente parece que a gente tem dois mundos e não se conversam bom então só reforçando que esses agentes de combate à endemia são trabalhadores da saúde eles trabalham na prevenção de doenças na promoção da saúde da vigilância ambiental então eles são sujeitos fundamentais na luta pela vida durante essa pandemia e mais que eles se mostram solidários e compromissados com a saúde de nós né dos nossos munícipes e sentem que poderiam ser muito mais úteis mas que falta planejamento falta estratégia da gestão e do poder público no combate efetivo à disseminação do coronavírus então queria agradecer a todos que me escutaram lembrando também meus agradecimentos ali ao Paulo novamente tá que sempre me ajuda a pensar essas coisas em conjunto tá bom gente obrigada obrigada Annyara vamos dar sequência na apresentação eu chamo agora a professora doutora Raquel que vai apresentar a palestra titulada nanotecnologias e pandemias de covid-19 transdisciplinaridade e menos homofóbico Raquel apresente-se brevemente seu currículo para retirar 30 minutos com 20 minutos e chamarei a foto de 5 minutos tá ok Renato muito obrigada eu queria desejar boa tarde a todos e todas agradecer muito o convite o empenho de cada um dos membros da rede para a realização desse 17º seminano soma a gente sabe o quanto é difícil os dois professores que me antecederam já falaram sobre isso e acho que a minha fala vai ser de um lugar diferente mas acho que isso faz a mostra a necessidade da transdisciplinaridade eu sou professora no programa de pós-graduação em direito mestrado e doutorado da Unicinos e na graduação também no direito sou professora de direito de trabalho então com certeza a minha fala vai falar com vários aspectos do que a Ana muito bem nos trouxe e um trabalho super aplicado uma pesquisa empírica que mostra o quanto realmente a gente precisa olhar para esses trabalhadores para esses hiper vulneráveis que nesse momento de pandemia aparecem de uma certa maneira muito mais sou então mestre doutor em direito público e também sou mestre em ciências veterinárias em patologia veterinária o que faz com que eu comunique com algumas outras áreas eu acho que uma coisa que ficou muito eu não tenho nenhuma apresentação para compartilhar eu vou falar de alguns aspectos e vou começar falando de alguns aspectos do que a Ana trouxe porque eu acho que fica muito claro uma improbabilidade da comunicação entre os diferentes sistemas o quanto o sistema do trabalho o sistema social desses trabalhadores está tentando mostrar alguma coisa tanto quanto a gente tem inúmeros dados mostrando inúmeras coisas e quanto a dados a gente não tem discussão ou a gente não deveria ter discussão se realmente se houvesse uma comunicação adequada entre os sistemas e não é o que a gente vem vivendo infelizmente no nosso país seja em termos de questões de políticas públicas seja em termos a própria questão em relação ao combate do covid-19 a Ana trouxe a importância do uso dos EPIs dos próprios equipamentos de proteção coletiva a gente verifica nesse momento de contaminação de pandemia uma discussão muito grande sobre isso afinal de contas uma máscara como a gente tem usado máscaras de tecido elas não entram dentro do conceito de equipamento de proteção individual dentro do sentido propriamente dito de EPI a gente vive hoje aqui no estado do Rio Grande do Sul uma situação bem pontual em relação a isso eu trabalho para o governo do estado numa instituição pública e foram exigidas foi feita uma licitação para compra de máscaras as máscaras vieram e as máscaras não atendiam o mínimo necessário e a técnica de segurança do trabalho disse bom eu não vou avaliar porque isso não é a EPI e daí ficou quem avalia o final da história é que as máscaras não vieram o segundo ganhador é um ganhador da Bahia que é longe e que não mandou também as amostras e a gente continua sem as máscaras e os trabalhadores estão sem as máscaras e talvez mais grave do que isso seja algo que a Ana Iara também trouxe muito claro que é um dos terceirizados e dos riscos de acidentes nessa instituição pública onde eu trabalho a gente acabou fazendo uma força-tarefa para construir as máscaras para costurar comprar tecido e fazer as máscaras para os trabalhadores terceirizados que trabalham com a gente porque a empresa terceirizada não forneceu as máscaras então infelizmente é mais uma situação mais uma hiper vulnerabilidade a gente vai agregando problemas vai agregando fatores de risco a esses trabalhadores e são aqueles trabalhadores que como a Ana disse muitas vezes são os trabalhadores que fazem o trabalho que ninguém quer fazer que ninguém quer ver principalmente no início da pandemia quando a gente realmente viveu uma situação de maior isolamento social quem era que estava na rua quem estava entregando comida quem estava entregando medicamentos os trabalhadores hiper vulneráveis que não tem direito a nada os trabalhadores plataformizados que não tem absolutamente nenhum direito porque afinal de contas a plataforma não se contrata a plataforma é só um intermediário então vou falar muito mais desse lugar de toda essa situação acho que faltam inúmeras questões de políticas públicas salto aos olhos o quanto a gente precisava ter não só em termos de combate a pandemias não só em termos de covid-19 mas em termos de políticas públicas de continuidade de contratação e não de terceirização em termos de covid-19 posso dizer para vocês que na verdade desde do início de março desde 11 de março quando a gente teve realmente a divulgação da Organização Mundial de Saúde que se tratava de uma pandemia a gente vive uma situação caótica no mundo e essa situação vai fazer parte do nosso vocabulário cada vez mais se antes disso a gente viveu um pouco disso com o H1N1 antes a humanidade viveu isso em 1918 uma grande gripe espanhola quando morreu um quarto da população esperamos que a gente não chegue nisso apesar de estarmos chegando em números inimagináveis mais de 160 mil mortes no país e cada vez mais essas situações vão fazer parte do nosso vocabulário e essas declarações de emergência sejam elas internacionais ou nacionais elas geram a adoção de medidas excepcionais de proteção de saúde pública que vão envolver também ponderação e equilíbrio entre os direitos individuais e o interesse coletivo todos vocês devem ter visto que pela primeira vez na história do Brasil a gente contrariou inúmeras questões legais trabalhistas com as medidas provisórias que vieram sim para salvaguardar alguns direitos a gente teve o Corona Voucher que no Brasil equivaleu a 100 dólares enquanto que na Alemanha foi mais de 3 mil dólares por pessoa mas cada vez mais a gente vai viver essas situações e infelizmente a possibilidade da gente viver novos ciclos pandêmicos vai se tornar cada vez maior por conta de todos os nossos hábitos e os nossos contatos entre seres humanos e animais domésticos e animais silvestres existem inúmeros indícios que novas pandemias vão ter origem na Amazônia brasileira por conta de toda a situação de devastação ambiental absolutamente predatória acho que eu não preciso falar aqui sobre a situação que a gente vive hoje em termos de Pantanal Mato Grossense e nem em termos de polícias nacionais de meio ambiente ou da total ausência delas a gente está cada vez mais sujeito a uma ampliação de mutação nos agentes patogênicos principalmente nos vírus que tem esse poder de fazer esse salto que a gente chama de spillover que é quando um agente patogênico salta de uma espécie hospedeira para outra e justamente por não estar adaptado adequado a essa nova espécie ele acaba provocando um grande número de mortes porque na verdade a estratégia evolutiva e a estratégia de manutenção de qualquer agente patogênico seja vírus bactérias fungos enfim parasitas não é acabar com o seu hospedeiro porque daí ele não consegue se disseminar e continuar causando problemas então a gente vai ter também toda uma reemergência de doenças consideradas extintas e tudo isso tem muito a ver com os nossos padrões como humanos os nossos padrões de consumo que influenciam diretamente as questões das mudanças climáticas esse ano inclusive se gerava uma redução muito grande na nossa pegada ecológica no nosso dia de esgotamento dos recursos naturais da terra que desde 1970 vem sendo calculado e cada ano vem chegando mais cedo esse ano ele se prolongou um pouquinho mas não tanto quanto esperado era esperado que a gente chegasse nele só em setembro e a gente chegou em fim de julho que é o dia que a terra esgotou sua capacidade de repor tudo que a gente gastou desde o início do ano acho que o número de mortes não precisa ser mencionado aqui e também não precisamos falar muito sobre a grande situação de economia fraca e vulnerabilidade macroeconômica que a América Latina inteira estava quando a pandemia nos atingiu a gente tem o período de 2014 a 2019 foi de menor crescimento no Brasil desde a década de 50 e essa dinâmica da pandemia do coronavírus trouxe toda uma combinação de choques externos internos que vai ser a causa de maiores e graves crises econômicas ao longo de muito tempo também as estimativas da comissão econômica para a América Latina e Caribe a CEPAL diz que a atividade econômica na região deve reduzir pelo menos 5,3% em 2020 e a gente vai ter uma retração na economia muito grande e nesse momento a gente como a Ana falou e como é notório saber de publicização para todos a gente está vivendo talvez uma segunda onda que segundo estudiosos não é exatamente uma segunda onda é uma nova mutação uma nova apresentação do vírus e como a gente estava falando antes de começar realmente o evento aqui a gente no Brasil possivelmente não vai ter nenhum intervalo entre a primeira e a segunda onda e nesse sentido queria trazer um pouco do que o Beck fala no livro dele de 2018 que é quase uma premonição a metamorfose do mundo então qual o significado dos eventos globais que se desenrolam diariamente na nossa frente nos olhos na televisão então esses eventos nos atingem totalmente e diretamente e esse estado de pandemia que a gente está vivendo hoje é um desses então por que isso por que a gente não pode estar falando em outras situações a gente não está falando em mudança nem em evolução nem em revolução e nem em transformação é uma metamorfose realmente porque significa muito mais do que esse caminho evolucionário do fechado para o aberto é uma mudança total de visões de mundo uma reconfiguração da visão de mundo total internacional é como a gente fala são grandes mudanças quando a gente vai voltar ao normal será que a gente vai voltar ao normal e em termos disso como ficam todas as adaptações como fica a situação de teletrabalho que no Brasil infelizmente é regulamentado por cinco míseros artigos na CLT a gente vem de uma reforma trabalhista gigantesca que não demandou absolutamente nenhuma discussão com as partes interessadas até porque as partes interessadas foram duramente atingidas a própria questão do agrupamento e da questão toda da sindicalização a gente foi totalmente atingido nessa situação justamente para que não exista mais essa mobilização sindical e a gente então na reforma trabalhista a gente teve pelo menos pequenas cinco mudanças na CLT sobre teletrabalho e a gente perdeu o fio da história hoje a Argentina tem uma nova lei de teletrabalho maravilhosa que não é ampla que não é com conceitos totalmente abertos que cabem qualquer coisa dentro como a situação que a gente vive no Brasil felizmente nesse sentido apesar de não ser a pessoa mais otimista do mundo posso dizer que está em tramitação no Congresso Nacional um pré-projeto de lei com a participação de inúmeros atores sociais inclusive profissionais do direito para discutir um novo projeto de teletrabalho o Maurício colocou aqui no chat que a lei argentina não é tão boa assim Maurício com certeza ela deve precisar de muitas outras situações muitas adaptações mas em termos mundiais ela segue muito do que a OIT recomenda nos documentos internacionais de teletrabalho e como o Paulo falou um pouco no início o grupo de teletrabalho o grupo de nanotecnologia do Ministério Público do Trabalho emitiu uma nota técnica no Brasil sobre o teletrabalho também que de uma certa forma copia e o que é bom vários conceitos dessa normativa internacional dessa recomendação internacional da própria OIT a questão toda é que a gente no Brasil não tem praticamente nada e foi jogado uma grande parcela da população foi jogada essa situação e gostaria de dizer para você se nós hoje que estamos aqui conversando estamos entre um quarto da população brasileira que não perdeu nada em termos econômicos por conta da pandemia nós somos um quarto da população brasileira super mega hiper privilegiado porque pelo menos três quartos da população teve sérias perdas econômicas que a gente não sabe quando vão voltar quando vão ser retornadas e a gente dentro do direito pensa que para trabalhar com tudo isso para poder dar conta de tudo isso a gente precisa trabalhar sim de uma forma transdisciplinar como é a ideia da rede como é a ideia deste evento que na sua 17ª edição continua se mantendo muito pelo esforço pessoal de algumas figuras e faço aqui novamente meu agradecimento ao Paulo Arline e a vários outros e enquanto a gente precisa estar conseguindo lidar com a transdisciplinaridade nesse mundo que a gente chama de mundo VUCA um mundo com uma volatilidade com uma incerteza com uma complexidade e com uma ambiguidade e faço minhas as palavras de Pontes de Miranda desde 1922 quando ele dizia que quem percorre de um lado os progressos das ciências físicas e de outros das ciências sociais principalmente do direito se entristece porque o direito continua sendo elabado e explicado segundo os métodos dos tempos romanos e da Idade Média então faço uma crítica ao meu castelo também ao meu lugar de fala porque o direito realmente se mantém no seu castelo encantado à margem de tudo esperando as coisas acontecerem para daí tomar alguma atitude quando eu comecei o meu mestrado em 2003 na Universidade na Universidade na Unicinos junto com o professor Wilson eu e um dia apresentando o meu projeto uma professora de direito constitucional que hoje é minha colega no programa de pós-graduação ela parou e me disse assim alguém já morreu disso? e eu disse olha professora não que se tenha certeza até porque é tão fácil fazer um nexo técnico epidemiológico como a gente fala dentro do direito do trabalho e ela me disse se ninguém morreu disso isso não interessa para o direito o teu lugar não é aqui o teu lugar é em outro lugar tu pode pesquisar isso nas ciências ou em qualquer outra área mas se ninguém ainda morreu disso o direito não deve se interessar e a minha fala vem justamente nesse sentido de dizer que sim que o direito precisa sim se interessar assim como a Ana mencionou por questões de direito por questões de princípios do princípio da precaução o princípio da prevenção a gente precisa sim olhar para todas essas situações Ana foi uma situação muito assim até hoje quando eu olho para essa pessoa eu penso meu Deus ela me falou isso eu cheguei em casa aquele dia e fiquei chorando horas e horas e disse tá bom eu estou no lugar errado não é o ambiente onde eu devo estar e infelizmente é isso que muitas das pessoas que lidam com o direito diariamente pensam então falando da necessidade do direito pensar de uma forma transdisciplinar a gente precisa lembrar que a nanotecnologia é um dos pilares da quarta revolução industrial e ela veio sim assim como o Paulo trouxe de uma forma brilhante na apresentação dele com esse recorte a partir das publicações ela veio auxiliar nas diferentes ações de combate ao vírus então assim eu trago também algumas questões da Nanox que acaba sendo sim uma empresa que se dedica algum tempo ao uso da nanotecnologia e principalmente os estudos com nanoprata mas a grande questão assim como a Ana trouxe na fala dela é e aí e os riscos disso isso pode funcionar perfeitamente contra o vírus ok tomara que funcione né mas e como fica o resto e o Beck no livro de 2018 no Metamorfoses ele traz essas questões também obviamente que ele não estava falando de nanotecnologia pontualmente mas ele diz assim quem tem que determinar a nocividade dos produtos e tecnologias no risco envolvido e as suas dimensões cabe a responsabilidade aos que geram os riscos ou aos que se beneficiam deles né são aqueles afetados ou potencialmente afetados pelos riscos estão incluídos ou excluídos como a gente faz quando a gente vai até o órgão ambiental como aconteceu aqui no estado e pergunta para eles por favor me dê uma lista de quem trabalha com nanotecnologia no estado o que? do que tu está falando? não sei do que que se trata isso não tenho lista nenhuma não tenho registrado nenhuma empresa que mencione que trabalha com nanotecnologia e como ficam os riscos como ficam os resíduos são resíduos contaminantes são resíduos potencialmente perigosos adianta a gente ter milhões de legislações a gente tem uma política nacional de meio ambiente perfeita e aí o que a gente faz com ela? praticamente nada porque a gente não menciona que trabalha com nanopartículas o meu empregado não sabe que eu estou trabalhando com isso ele não sabe de todos os riscos que ele está exposto as outras perguntas que o Beck fala é o que deve ser considerado prova suficiente e num mundo em que lidamos com conhecimento contestado ou com conhecimento que não conhecemos e que nunca teremos do sentido clássico quem decide isso? Se existem perigos e danos quem deve decidir sobre as compensações para os afligidos e quem vai deve cuidar que as futuras gerações sejam confrontadas com menos riscos existenciais? E a gente segue sem ter as respostas e as nanopartículas continuam sendo um grande desafio por todas as questões de nanotoxicologia por todas as questões de regência por leis físicas totalmente diferentes essa probabilidade muito grande já testada e já comprovada em inúmeros estudos de elas apresentarem um grau de toxicidade muito maior do que as partículas em tamanho normal e com isso podendo gerar riscos à saúde e à segurança dos pesquisadores dos trabalhadores e dos consumidores e nesse momento falo assim também muito dos trabalhadores porque eles vão estar expostos o tempo todo enquanto eles estiverem desenvolvendo e trabalhando com essas partículas mas eles vão estar expostos como consumidores também e o que a gente faz com isso então os efeitos tóxicos disso tudo a gente ainda não sabe mas a gente já vem consumindo esses produtos já estão amplamente no mercado e passando por inúmeras etapas dentro da sua produção e essa é a grande dificuldade essa grande perspectiva que a gente precisa discutir e precisa incluir em todas as áreas de conhecimento e aqui falo do lugar do direito então a gente realmente precisa lidar com essa situação das nano das novas tecnologias de uma quarta revolução que tem efeitos sistêmicos e muito mais rápidos no mundo e neste momento agravada assim por uma situação pandêmica que a gente nunca viveu desde 1918 e pasmem infelizmente as recomendações são as mesmas de 1918 quando a gente não sabia nem que era um vírus fique em casa mantenha a distância e tenha higiene mas tenha higiene em um país onde a gente tem quase que um quarto da população sem saneamento básico em casa então fica um tanto quanto mais complicado ainda seguir com essas recomendações e esse é o mundo real é o mundo que a gente está vivendo e todos os sistemas precisam tentar trabalhar e a gente precisa tentar continuar defendendo o nosso Estado Democrático de Direito alicerçado na nossa Constituição de 88 que é uma Constituição cidadã que é uma Constituição que teoricamente nos lança num patamar superior mas que também vou contar uma história para vocês que me causou muita tristeza e muita decepção quando num evento de comemoração dos 25 anos da Constituição um constituinte famoso do Estado do Rio Grande do Sul compareceu no Unicinos para fazer uma fala e disse se vocês acham que a nossa Constituição foi criada como uma Constituição cidadã com inúmeros participantes com participação das inúmeras classes e camadas e representantes dos inúmeros movimentos sociais esqueçam a nossa Constituição cidadã foi construída regada a uísque e charutos nos apartamentos funcionais de Brasília e num copia e cola da forma mais arcaica possível recortando e colando pedaços das Constituições que na época eram consideradas Constituições avante Constituições à frente da sua realidade e ele disse que o falecido Ulisses Guimarães sempre dizia que a melhor hora de fazer qualquer tipo de votação dentro da Assembleia Nacional Constituinte era no final da tarde porque daí todas as pessoas mais jovens iam querer estar prontos para sair iam querer votar rápido para poder ir para casa se arrumar e ir para a balada enquanto as pessoas mais velhas iam querer ir para casa jantar e ir dormir então infelizmente essa é a desculpa destruir a ideia mas isso me causou muita dor de uma certa maneira naquele momento e hoje sempre que eu escuto ou sempre que eu falo em termos de Constituição cidadã eu preciso falar sobre isso também porque acho que desmistifica a ideia que a gente tem de que foi uma construção super bem elaborada super compartilhada então a gente tem inúmeros desafios surgidos com a pandemia que só agravou várias outras situações e o direito como uma ciência social aplicada precisa sim produzir conhecimento contextualizado a partir das situações problematizadoras existentes na sociedade e não se restringir a inúmeras discussões teóricas sem vinculação com o mundo pático que infelizmente é o que a gente vê em muitas e muitas então se torna necessário que não somente a ciência do direito mas todas as outras ciências consigam sair dos seus casulos e da sua cegueira unidimensional e tentem buscar suporte nas outras áreas da ciência e nesse sentido eu acho que é o que a gente está fazendo hoje aqui ao longo de todos esses dias e ao longo de todos esses anos dentro dos eventos do Renanossoma e acho que assim como eu comecei falando que a gente vive em tempos estranhos de encerramento social isolamento social e todas essas coisas a gente espera então que os diferentes sistemas sociais consigam conversar entre si consigam ultrapassar essas improbabilidades da comunicação que a gente viu que no país fizeram uma grande infelizmente uma grande diferença em termos de combate à pandemia porque a gente tinha um sistema da saúde gritando e dizendo não pode ser assim não dá para ser assim a gente precisa ter outro tipo de atitude e a gente tinha um sistema da política dizendo não me interessa o que vocês estão dizendo vai ser como eu no alto da minha sabedoria acho que tem que ser então a gente precisa tentar buscar essa comunicação para a gente poder ter algum tipo de garantia de saúde ambiental e aqui eu falo em termos de saúde global em termos do que a Organização Mundial da Saúde fala de uma saúde única então é uma saúde humana uma saúde animal uma saúde ambiental e dentro disso lembrando sempre que o meio ambiente do trabalho é uma das cinco diferentes categorias de meio ambiente que a gente tem e que está garantido nessa constituição chamada de constituição cidadã como um direito amplo que todos nós temos e faz parte de um conceito maior também em termos de sustentabilidade ambiental lembrando aqui das nossas metas da agenda 2030 da ONU de desenvolvimento sustentável que com certeza vai sofrer inúmeras alterações por conta da situação pandêmica que a gente está vivendo eu sei que eu falo muito e que eu falo muito rápido eu peço desculpas por tudo isso por despejar tantas coisas e eu passo a palavra de novo para o Renato para conduzir os debates eu não trouxe algo redondo e tão perfeitamente apresentado como a Ana e o Paulo até porque eu venho de alguns outros lugares e a ideia foi contextualizar isso um pouco e mostrar toda essa situação que a gente precisa falar sobre ela mais uma vez eu queria agradecer a todos pela oportunidade por poder estar participando mais uma vez desse evento e lembrar que ano passado a gente não estava em pandemia a gente estava no Ministério Público do trabalho eu tive um problema por conta de questões climáticas eu cheguei oito horas depois da minha palestra porque o meu voo que saía às três da manhã de Porto Alegre não saiu por conta de um temporal e eu acabei chegando no final do dia em São Paulo então acho que a gente tem algumas vantagens também infelizmente a gente precisa ter um pouco dos aspectos de Poliana e conseguir enxergar algo bom no contexto atual que a gente está vivendo mais uma vez queria agradecer pela oportunidade e eu passo a palavra de volta ao Renato Obrigado Raquel pela sua palestra vamos iniciar os debates eu vou chamar agora a debatedora Glócia Nascimento que é da Fundacento Glócia você terá dez minutos para fazer três perguntas para os palestrantes ok? vocês fazem as três perguntas de uma vez só tá ok entendi boa tarde a todos gostaria de agradecer o convite para ser debatedora nesta mesa primeiramente eu gostaria de parabenizar a todos que falaram nesta tarde que foi tão enriquecedora para todos nós que acompanhamos as apresentações ao vivo e mesmo aqueles que vão acompanhar as apresentações posteriormente já que ela vai ficar disponível na plataforma vou seguir a ordem de apresentação então para as perguntas tá bom? iniciando então com 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 o doutor Paulo eu gostaria de agradecer de parabenizar a sua apresentação pela sua exposição as informações que você trouxe ela que foram obtidas através da sua pesquisa elas são muito interessantes acredito que como você como eu você deve ter criado uma expectativa de que nós teríamos mais retornos sobre as aplicações das nanotecnologias na saúde pelo contexto que nós estamos inseridos atualmente mas é possível que esses reflexos venham em consequência acredito que posteriormente a minha pergunta ela é a seguinte você apresentou uma projeção de uma evolução e aí eu coloco aspas nessa evolução da nanotecnologia na sociedade e disse que essa projeção apresentada ela não foi alcançada na sua opinião quais fatores foram responsáveis pela previsão frustrada? Então eu vou passar então para a segunda segunda pergunta que é para Ana Yara Gostaria também de parabenizá-la pela sua apresentação as perguntas utilizadas elas foram muito importantes para que nós pudéssemos entender o dia a dia desses profissionais e algumas perguntas em especial eu achei mais interessante porque elas trazem informações que podem ser depois posteriormente esmiuçadas em outras pesquisas que podem possibilitar melhores condições laborais para esses trabalhadores como por exemplo a questão do sentimento que eles tinham no exercício da função deles as causas que traziam insegurança foram perguntas bem interessantes a minha pergunta Ana ela é a seguinte o observatório da Covid-19 da Fiocruz eles divulgaram uma nota técnica sobre trabalho seguro proteção à saúde e direitos dos agentes comunitários de saúde no contexto da pandemia da Covid-19 são profissionais distintos porque enfim mas as adversidades que são apresentadas em ambos elas são muito parecidas como por exemplo a questão da insuficiência quantitativa e qualitativa dos EPIs fornecidos em especial máscara e álcool em gel que são itens obrigatórios para nós que somos cidadãos comuns o risco intensificado que eles são submetidos por atuarem em territórios cujas condições socioeconômicas acarretem maiores níveis de contaminação que são alguns ambientes que as pessoas elas têm uma dificuldade maior de controlarem a pandemia e por último a questão da insuficiência dos testes de decção de infecção então são alguns dos critérios que são parecidos para ambos os profissionais então de que forma esse cenário não previsto da pandemia e que consequentemente é um cenário despreparado pode contribuir para melhorias a serem aplicadas no dia a dia desses profissionais pós pandemia e a minha pergunta para a doutora Raquel primeiramente também gostaria de parabenizar pela sua exposição acho que a questão da transdisciplinaridade ela está em voga atualmente por causa da quarta revolução industrial consequentemente a indústria 4.0 e por toda a riqueza de detalhes que ela proporciona aos estudos e análises a minha você menciona a gripe espanhola na sua apresentação e aí eu vou trazer uma outra epidemia na minha pergunta a epidemia do vírus HIV que foi disseminada na década de 80 ela envolveu diversos setores da sociedade trouxe várias discussões que aí no caso eu penso pode ser a questão das discussões da transprinalidade de vários setores envolvendo distintos saberes desde a ciência do estudo do vírus até a queda de paradigmas importantes e aqui a gente coloca também a questão da metamorfose que você coloca no tema da sua apresentação e um cenário é um cenário então que resguardadas as distinções que são muitas é parecido com o cenário que nós estamos vivendo agora na questão da covid-19 né desse ponto de vista da transprinalidade quais as diferenças nas opiniões de xingui em as duas situações essas são as minhas perguntas Renato eu não sei se eu preciso falar mais alguma coisa Paulo Paulo se você quiser responder essa pergunta a gente está aguardando mais perguntas das pessoas que estão assistindo pelo youtube ok muito obrigado Glaucia pelos comentários e pela pergunta que eu queria que eu tivesse uma resposta para ela também é uma pergunta que eu acho que ela é extremamente relevante eu espero que nossos companheiros aqui nos ajudem a refletir sobre ela também bom isso na verdade não é uma coisa que eu descobri agora ou que eu tenho refletido sobre agora a partir dessa pesquisa específica da cobertura de mídia em 2020 sobre a NAM mas é uma coisa que eu venho reparando já há alguns anos porque quando nós nos debruçamos sobre essa área inicialmente alguns aqui muito antes de mim o seminário nós somos na sua 17ª edição ou seja desde 2003 ou 2002 né Paulo acho que 2003 ou seja estava ali ainda com aquele discurso ali de que muito em breve ao longo da primeira década dos anos 2000 a gente já veria pelo menos a segunda geração que são essas estruturas bioativas e aí a questão da do targeted fármacos né fármacos nanodirecionados e que enfim a gente esperava que agora nesse momento aí de tratamento né das diversas possibilidades de tratamento aí ou das diversas tentativas de como enfrentar desde o ponto de vista das ciências médicas aí a a covid que aparecesse alguma coisa desse tipo e de fato a gente não vê quase nada né o que a gente viu foi uma aposta na hidroxicloroquina né que é um medicamento que tem aí 70 anos e que tem a sua eficácia aí como medicamento claro né mas que como a gente sabe tem uma uma eficácia muito pouco provável de ainda ser aprovada aprovada de qualquer tipo de científico mais robusto né agora sim o que que eu posso apresentar hipóteses e aí eu pensando aqui alto logo quando você me me fez essa pergunta e bom a primeira hipótese que eu penso é a seguinte que não é que não se tratam de previsões frustradas mas que a nano o o termo nano deixou de ser um rótulo para muitas dessas tecnologias né por exemplo né a gente viu nas falas das colegas a Aniara trouxe aí a questão do próprio conhecimento do vírus né o vírus é uma partícula nanométrica então quer dizer essa própria descrição do vírus e a criação de vacinas por mais que não se fale de nanotecnologia para a criação para a feitura de vacinas obviamente que se a gente for pegar a definição comum do que é entendido como nanotecnologia que é justamente a nossa capacidade de entendimento e manipulação em escala nanométrica é obviamente que a vacina ela se encaixa aí como um vamos dizer uma aplicação nanotecnológica mesmo vamos dizer a corona vai qualquer uma dessas vacinas no entanto não se fala disso como se fosse nanotecnologia a mesma coisa nós vemos qual que é o que se fala hoje em dia de inteligência artificial né a inteligência artificial a forma como ela está sendo colocada aí hoje de uma forma extremamente disruptiva ela só é possível devido a estruturas nanoeletrônicas que já existem estão aí em operação nos nossos atuais dispositivos aí de computação e de qualquer tipo de intermediação digital no entanto se fala de nano como uma outra coisa então uma primeira hipótese é que muito tem se avançado sim mas já vamos dizer já não é estratégico para ponto de vista de aceitação pública ou política mas principalmente eu acho que para captação de recursos talvez já não seja tão estratégico assim utilizar esse rótulo da nanotecnologia talvez também devido ao próprio receio como nós já discutimos em tantas edições passadas o termo nano criou aí um alerta por parte de uma comunidade significativa de pesquisadores e movimentos ativistas preocupados com a nossa segurança como nós aqui então talvez isso tenha sido uma estratégia de falar olha não vamos ficar falando que isso é nano mas a gente não precisa disso mais agora ainda assim se a gente vê o que que está ali de fato o que foi previsto pelo UROCO e que foi um lugar comum durante muitos anos de fato assim a gente não tem por exemplo sistema de nanosistemas a gente não tem um esquema de crescimento o alto crescimento de botonap como também trazer lá o Drexler de nanostruturas moleculares de nanorobôs andando por dentro de outras coisas ou mesmo nanossensores que a gente não enxerga aliás nanossensores a gente começa a ter aí sim algumas coisas desse tipo mas então essa é uma primeira hipótese de que muito não tudo mas uma grande parte disso pode ser que está sendo sim desenvolvida e alguma parte até mesmo já está no mercado sem o rótulo de nanos uma outra hipótese é que vamos dizer quando se fez ali aquelas previsões no final dos anos 90 início dos anos 2000 não se as subsequentes crises que o capitalismo global vem sozando desde o setembro de 2001 depois passando pela crise de 2008 mas enfim a gente viu é que essas duas primeiras décadas dos anos 2000 do século 21 foram marcadas por muito pouco avanço desde o ponto de vista do desenvolvimento do modelo clássico né o que a gente tem visto é um muito claramente transformado em lucro dos acionistas das grandes corporações e então assim tirando a aplicação das nanostruturas elecônicas aí para as plataformas digitais que a gente vê que não é assim talvez não tenha sido possível por parte dos governos proporcionarem todos os investimentos que tinham previsto principalmente naquela época ali onde se de Europa fez essas previsões né que ali que tinha a NNI né National Nanotechnology Initiative lá dos Estados Unidos e se projetava aí o mercado de trilhões e o que aconteceu é que esse mercado de trilhões ele se competizou muito mais no âmbito do que a gente chama hoje em dia de capitalismo de dados ou capitalismo de plataforma ou capitalismo de vigilância né então não houve o investimento que se pensava que haveria naquela altura né por fim o que eu acho que também é uma outra hipótese muito plausível é que foi um exagero mesmo foi o banal do Raik né e com claro que com 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 método e com um fim estratégico né porque eu me lembro bem quando eu estava desenvolvendo minha tese de doutorado e volta e beia a gente ia apresentar aí em congresso não nos nossos congresso sobre as nossas discussões mas o pessoal perguntava ah mas por que vocês ficam falando tanto de nanotecnologia sendo que isso simplesmente é ciências materiais ou isso é não tem nada de novo isso tá aí a gente pega e fala olha isso aí é porque é um objeto político né independente da da materialidade em termos científicos se é ou não é uma coisa nova o que a gente sabe é que a nanotecnologia existe enquanto objeto político e a prova disso são essas projeções e todas as as projeções de financiamento também né então quer dizer a gente tá falando de pessoas que estavam querendo vender o seu peixe né o roco ele era o chefe da estratégia de nanotecnologia norte-americano e como tal ele tinha que se colocar como o detentor do futuro o representante do futuro e do futuro bom né do futuro de resolução dos problemas a partir da velha concepção que a gente tanto critica essa concepção tecnocêntrica né de achar que a tecnologia vai avançar inexploravelmente ela vai nos salvar das agruras da desumanidade agora a gente assim a gente não né mas muitas pessoas não não tem a oportunidade de de refletir de se aproximar de autores que refletem é sobre como que isso é simplesmente uma mentira uma mentira deslavada porque a gente sabe que as tecnologias elas vão evoluir de acordo com as necessidades do capital né o capital ele vai fazer de tudo para se reproduzir e e aí aquilo que em termos de desenvolvimento tecnológico for feito aquilo vai causar efeito então no fim das contas eu acho que tem um pouco dessas três hipóteses tá eu não estou falando em termos muito especulativos mas eu acho que seria um pouco dessas três e suspeito que ainda existam outras outras dimensões a serem contempladas aí para a gente pensar de por que que esse tal futuro nanotecnológico ele ele não chega né é mais ou menos é mais ou menos como o nosso combalido Brasil né que a gente está sempre esperando o Brasil país do futuro né e esse futuro nunca chega né mais ou menos parecido por que porque tem interesses muito claros aí por trás que fazem com que esse futuro não beija chegar ótima resposta foi eu achei bem interessante todos os pontos que você trouxe acredito até que realmente é a questão de não ser mais um slogan de repente até isso fica subtendido né não fica tão exposto os resultados né é eu acho que tem muito muito disso mesmo eu vou passar então a resposta para Ana e Aria obrigada Paulo eu que agradeço Glácio Ana e Aria parece que ela caiu ela saiu então acho que a gente pode se passar para a doutora Raquel pode ser Clácia tranquilo pode pode sim pode falar então queria agradecer pela tua pergunta né acho que é bem complexo né porque envolve diferentes áreas bem como a resposta né perpassa pela transdisciplinaridade né eu acho que assim a gente tem algumas semelhanças e algumas grandes diferenças entre as duas epidemias né primeiro que a epidemia de AIDS continua né apesar de silenciosa e apesar de muitas pessoas fazerem de conta que ela não continua né e acho que a gente vive várias outras né quando tu começou a tua pergunta eu pensei ela vai falar de chikungunya ou alguma coisa né que também atinge mas acho que talvez uma grande diferença é é que o o o covid-19 ele consegue atingir os as mais diferentes pessoas nos mais diferentes setores né independentemente de alguns padrões comportamentais né se a gente pode falar assim e talvez o mais estranho disso tudo é que é um vírus simples né é um vírus que morre com água e sabão é um vírus envelopado que a gente consegue acabar com o envelope dele só com limpeza né então acho que a questão da transmissão é algo muito diferente entre elas né assim até porque quando a a epidemia de HIV surgiu se falava em câncer gay em todos os outros aspectos né que era assim um tanto quanto mais restrito né acho que em termos de vacina tomara que não demore tanto quanto a gente vive em relação ao vírus da AIDS né que a gente até hoje não tem vacina mas eu sou extremamente pessimista em termos de construir uma vacina em um ou dois anos por mais que a gente tenha avanço de tecnologia por mais que aconteça tudo isso até porque a gente vê em se tratando dessa situação que a gente está vivenciando hoje na Europa já existe uma mutação o vírus que está agindo hoje na Alemanha na França em Portugal na Espanha não é o vírus que se está estudando para compor as vacinas a própria forma de ação do agente viral a gente ainda tem muita dificuldade de entender né os mais diferentes campos principalmente em termos de atuação em bases sanguíneos atuação em termos de questões a própria questão de por que que ele causa toda essa lesão pulmonar tão grave né ainda não está completamente explicado né assim e a própria tentativa de ficar usando medicamentos já existentes e que não são para vírus né então assim como veterinária eu vou dizer gente vermictina não serve né assim a gente vermictina é um vermífugo é um vermífugo com grandes que causa grandes problemas hepáticos tá então a gente não sai usando assim nem nos animais e muito menos pensando em combater um vírus porque não é pode ajudar talvez em termos de sistema imune ou alguma outra situação assim né então eu acho que talvez uma das grandes semelhanças em relação à pandemia do do agente viral do HIV é isso é não entender ainda como o agente funciona né quais são as formas de atuação dos agentes né e talvez a grande diferença é ter essa grande possibilidade de expansão né ser um vírus transmitido de forma respiratória o que acaba fazendo com que ele tenha um alto espectro de disseminação e ao mesmo tempo a diferença de que é um vírus muito mais simples né muito mais combatível com medidas simples de questões de limpeza e higienização e não sei se eu posso aproveitar e responder o que o Reginaldo me perguntou no chat né pode ser quer dizer não sei Renato pode ser pode ser então o Reginaldo ele pergunta se não tinha passado pela minha cabeça durante a pandemia né que é anotada como uma desculpa para a flexibilização da legislação trabalhista sanitária desculpem da mesma forma que sugeriu o nosso famoso ministro ou antiministro do meio ambiente né e depois o Reginaldo coloca complementando não te passou pela cabeça algo parecido como o paradoxo do Aedes aegypti transgênico então Reginaldo não pensei no paradoxo do Aedes aegypti transgênico mas o que passa pela minha cabeça é sim essa ideia de flexibilização de legislação sanitária muito triste assim mas daí é um lugar de fala de alguém que trabalha no serviço público estadual é assim a gente não consegue comprar os materiais e equipamentos de proteção individual que estão catalogados com determinado preço porque as pessoas não querem cumprir com aquele preço que elas mesmas participaram da catalogação na central de licitações do estado então hoje para eu conseguir comprar um frasco de isoflurano que é um anestésico inalatório que a gente usa tanto em medicina veterinária quanto humana em vez de pagar 350 reais um frasco de 250 ml que é o que eu pagaria como pessoa física eu veterinária se eu fosse comprar no estado eu pago 900 e ninguém entrega por menos de 900 então isso isso me choca sabe me choca que uma caixa de luva que antes da pandemia custava 30 35 reais e hoje está no catálogo do estado por 55 ninguém entrega porque ninguém quer entregar ela por esse preço porque querem vender ela mais caro e isso isso incomoda isso mostra o quanto acho que na fala do Paulo a gente vê o quanto a gente está longe de ser um não exatamente um país sério mas de ser algo que a gente possa realmente chamar de país e ser orgulhoso dessa situação porque eu vivenciei isso a semana eu fiz uma cotação e os três lugares que eu cotei o frasco de ISO foi 350 400 reais e no catálogo do estado está 900 e ninguém entrega nem por 900 então isso isso é muito complicado né e acho que sim Paulo acho que infelizmente houve uma flexibilização de inúmeros aspectos legislativos e a gente vai sofrer as consequências disso em termos de judicialização de inúmeras demandas né em termos de direito do trabalho a gente não estava nem recuperado das demandas que ainda estão surgindo e que ainda vão surgir obviamente por conta da reforma trabalhista que tem inúmeras báusulas super abertas e umas delas são as referentes a teletrabalho principalmente em termos de saúde e segurança de teletrabalho porque por exemplo basta eu dizer professor Paulo o senhor tem teletrabalho agora o senhor sabe que o senhor tem que cuidar né do seu ambiente de trabalho o senhor tem que ter uma boa cadeira tem que sentar reto tem que ter um apoio pro pé um apoio pra mão do mouse ok o senhor assina esse documento eu vou lhe mandar um e-mail e o simples recebimento do e-mail serve como assinatura desse compromisso e por conta disso eu cumpri como empregador todas as minhas necessidades de cuidado do seu meio ambiente de trabalho né sem contar as questões de trabalho intermitente e todas as outras que a gente sabe que inclusive a Fundacentro tem um enorme trabalho e fez inúmeras notas técnicas né no pós reforma trabalhista mencionando essa situação né porque basicamente a gente não tem controle de nada o Reginaldo tá questionando ali vocês trabalham mais ou menos durante a pandemia eu trabalho muito mais porque eu tô disponível 24 horas por dia todos os meus alunos tem meu WhatsApp e a cada momento é mais fácil do que entrar no sistema e procurar uma resposta ou ver se tá lá postado ou ver qual é a coisa é mandar uma mensagem e a gente assim a gente sai de uma reunião às 5 começa a outra às 5 né a gente não tem o tempo de deslocamento ninguém lembra disso e acho que talvez todas as mulheres e gostaria que os homens também fizessem coro nesse sentido mas a gente tá em casa e tem todas as coisas da casa pra resolver tem os filhos tem enfim tudo né e não é eu estou em casa disponível é eu estou em casa agora pouco chegou o menino pra entregar água aqui e daí eu pensei gente tomara que ele não chegue na hora que eu vou tá falando né o que eu vou fazer se ele tocar a campainha esses tempos eu tava dando aula e tocou a campainha do apartamento várias vezes insistentemente daí quando tocou tipo a quarta vez eu disse que os alunos eu tenho que abrir sei lá vai que o prédio tá pegando fogo e eu tô aqui né de fone sem perceber daí eu abri era uma vizinha com um cachorro do colo e ela disse ai ela tá mal tu pode atender né daí eu falei olha eu tô em aula eu posso atender depois daí ela falou tá mas que horas eu disse ai às 11 daí coitada ela bateu às 11 de novo e eu atendi ela às 11 e meia porque eu fiquei falando 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 mal então não tava mal de tá morrendo mas é aquela coisa a gente tá hiper disponível porque a gente tá disponível o tempo todo 24 horas porque tu conecta e ok né mesmo na universidade se eu tivesse uma reunião e logo depois outra tinha 10 minutos pra eu ir de um prédio pro outro eu precisava me deslocar mesmo que dentro da mesma instituição né e hoje não a gente tem uma banca daí daqui a pouco tem outra coisa eu espero que não seja uma realidade tão frequente com todos vocês mas eu já estive em duas ou três reuniões virtuais ao mesmo tempo porque não sou eu que marco e daí o pessoal marca e ok como que eu faço eu tenho aula mas eu tô numa reunião tá bom vamos lá deixa pequenininho responde no chat tenta prestar atenção ao mesmo tempo né e mesmo assim mesmo celular e coisa em aula a gente deixa o celular dentro da bolsa numa aula virtual o celular tá em cima da mesa porque eu preciso do computador e do celular pra acompanhar o chat porque quando eu compartilho minha tela eu não enxergo o chat e aí como que eu faço né como eu respondo né é extremamente difícil né e o Reginaldo tá botando ali ó é um baita tema de pesquisa hiperdisponibilidade nas relações de teletrabalho com certeza né o próprio conceito de teletrabalho tá mudando totalmente e existem inúmeros trabalhos anteriores à pandemia demonstrando que pra inúmeras áreas do conhecimento e áreas de atuação profissional o teletrabalho não é bom um brainstorm de um grupo de marketing de um grupo de propaganda é totalmente diferente online do que presencial né além da do cansaço excessivo que a gente sabe que né também tem inúmeros trabalhos comprovando que a gente ficar online a gente tá com todos os sentidos ocupados naquele momento naquela tela por isso que ninguém consegue ficar três ou quatro horas eu há duas semanas a gente teve a mostra de iniciação científica eu passei quatro dias os três turnos no computador eu tava assim tipo não me olha porque eu vou morder alguém né assim tava irracível não podia perguntar nada porque eu ia morder né e realmente em sala de aula a gente fica a gente fica três quatro horas com um aluno em sala de aula dando aula interagindo porque alguém chega alguém sai alguém fala uma piada tem intervalo tem todas as outras coisas né a gente não consegue fazer isso né o Maurício tá colocando que é o ponto fraco da lei argentina né o reconhecimento do trabalho doméstico é Maurício infelizmente acho que não tem uma lei mundial de teletrabalho versa sobre isso e talvez vocês tenham visto né uma ficou meio famoso um caso de uma é funcionária norte-americana que foi demitida porque disseram que ela não conseguia fazer as duas crianças uma de três e uma de quatro anos ficar inquietas durante as reuniões virtuais né então é inacreditável que alguém queira isso né assim vou dizer pra vocês eu não tenho filhos eu tenho uma sobrinha de 18 anos que mora comigo mas que é adulta né e mesmo assim me demanda um monte de organizações e que às vezes estar em teletrabalho me dificulta muito né mas enfim acho que eu falei bastante já tem ainda umas provocações do Maurício acho que depois a gente pode responder conjuntamente acho que eu passo a palavra pra Ana Yara porque ela voltou aí eu peço desculpas que eu abri só o áudio e não abri o vídeo fiquei falando aqui só olhando vocês sem me verem né isso é o que mais acontece ultimamente vocês estão me ouvindo né vocês estão me vendo tá tudo certo parece uma sessão espírita né tipo a gente fica e talvez esse seja um outro grande situação pra professores né não sei o quanto vocês enfrentam mas é horrível dar aula pra um monte de bolinha né e os alunos ficarem mudos, quietos e calados né bom então gente eu consegui voltar mas agora eu tô no celular porque o computador não tá pegando e eu agradeço então a Gálcia por essa pergunta que ela colocou que é pra gente saber em relação as melhorias então essa pós-pandemia né se nessa não foi uma oportunidade claro que a gente espera que seja uma oportunidade agora muitas das reivindicações dos problemas né que a categoria já sofria ela continuou ou se aprofundou durante a pandemia então isso é uma coisa que a gente a gente discutiu né a gente fez uma uma devolutiva da pesquisa com eles todos também numa live e aí o pessoal falou olha tudo isso já acontecia né mas tudo se agravou com essa situação da pandemia então eles já estão mais ou menos pelo menos desde 2016 com uma série de reivindicações pra adequação né da da adequação do local de trabalho da própria unidade de vigilância em saúde né que tivesse lugar pra refeitório pra tomar banho todo esse tipo de coisa Gálcia porque eles fazem a mistura do produto que eles vão aplicar por exemplo a dengue e na volta primeiro que o equipamento já não é já absorve que já dá um problemão porque molha a roupa aí segundo quem vai lavar isso nem todas as unidades tem por exemplo uma máquina de lavar e aí o trabalhador leva pra casa ele lava precariamente no próprio local de trabalho isso isso é o mínimo pra gente imaginar em termos de riscos tóxica quando se faz a mistura também sai aquela fumacinha não tem lugar pra se comer em muitas das unidades de vigilância o que que acontece a pessoa tá comendo com o seu prato e tá tendo aquela fumacinha que às vezes nem é só pros próprios agências de combate a endemias mas inclusive pros próprios administrativos então muitas dessas situações elas são recorrentes então reivindicando sim tem uma mesa de negociação permanente mas que com a pandemia ainda diminuiu a disponibilidade de marcar essas mesas de negociação e de realmente levar à frente toda essa discussão do que que eles têm pedido então vamos dizer assim que as reivindicações antigas se somaram a novas ou se amplificaram durante a pandemia uma outra questão que a gente tem que pensar e que foi importante né então o fato da gente ter feito a pesquisa é que assim claro que toda a população tá sofrendo todos aqueles sentimentos né mas no caso deles eles estão expostos e aí essas situações diretamente todo dia e tem a questão também de agravamentos de saúde que já estão acumulados dentro de cada um a gente sabe que cada um é cada um mas ao mesmo tempo eles estão expostos constantemente a esses produtos e essas situações tóxicas né até uma agressão do munícipe também é uma situação tóxica né aí a outra questão que a gente percebeu e que porque o questionário também foi construído junto com eles né e não tem essa possibilidade inclusive eles incluírem algumas como é que fala alguns quesitos que a gente não teria ideia então acho que é por isso que tem sempre essa variação de que é uma construção conjunta quando a gente quando a gente colocou a questão da utilização e da privatização dos serviços públicos por exemplo é uma coisa que eles vão trabalhar com a categoria por quê? porque não fica muito claro em termos de informação assim como a gente fala ah não tem informação sobre não não tem informação direito sobre o covid sobre tratamento sobre prevenção fica parecendo que tá que não tem uma informações seguras por trás né a mesma coisa acontece com a ligação entre terceirização como um passo para privatização não são duas coisas dispersas né elas estão muito ligadas e isso se percebeu pelas respostas e pelos comentários que foram feitos que não tem uma clareza disso então isso também vai ser uma plataforma diante dessa reforma tributária da própria reforma administrativa como é que eles vão reivindicar então acho assim que em termos de melhor de reivindicação de melhorias com certeza vai ter eles estão pensando nisso eles são um pessoal muito guerreiro muito lutador agora a gente não pode esquecer nunca do contexto que a gente tá né primeiro a questão do isolamento de demais e não faz reunião não marca reunião por exemplo dessa mesa de negociação tem a questão da como é que a gente pode falar tem essa questão de que ao mesmo tempo que eles estão reunidos ao mesmo tempo também eles se dispersam tem a questão de que a gente tá num momento de desmonte do próprio estado das próprias políticas públicas né então toda essa questão que atinge o SUS e que a gente pensa assim o SUS a gente como usuário eles são ao mesmo tempo usuários e trabalhadores do SUS e tá tudo caindo em cima deles né e ainda mais com o agravante de que muitas vezes você chamou atenção lá pra aquele documento que eu tenho conhecimento mas que foca muito mais você lembra né os agentes comunitários de saúde do que própria as ACES estão numa situação semelhante disposição então com certeza agora a gente normalmente eles são classificados né desvalorizando inclusive o papel deles como o pessoal da dengue é como se fosse tratar da dengue e que não é isso é do ralo da plantinha todo esse tipo de coisa né então isso também frente à população claro que eles tentam se cuidar então o conhecimento do cuidado que precisa ter eles têm mas eles não têm as condições pra se cuidarem pra se protegerem e isso é um dilema constante né é um dilema cotidiano aí eu não lembro agora exatamente o que o Maurício perguntou se era um uma mudança de paradigma né eu acho que é sim agora eu não embora eu seja bastante otimista sempre né que tudo vai dar certo etc mas eu acho que as condições estão muito difíceis pra dar certo eu acho que vai ser uma mudança de paradigma inclusive a gente vê isso em relação a teletrabalho a home office todo esse tipo de coisa mas não tá sendo por uma por uma dignidade maior das pessoas por uma o enriquecimento das pessoas as pessoas estão se virando né é aquela resiliência que a gente tá sendo pedido a todo momento mas que isso também vai trazer inclusive pelos indicadores né de quem é psicólogo etc que são indicadores de muito estresse especializa e a questão inclusive por conta dos interesses das grandes corporações quer dizer as grandes corporações elas estão de olho em tudo é como se o Estado realmente não interessasse porque ele vai regular alguma coisa é porque o serviço público ele pode ser privatizado pode ser serviços né pode ser uma prestação de serviços não tem esse compromisso todo com o bem-estar público e com a manutenção do serviço e todo esse tipo de coisa então eu acho que a gente tá num momento de luta não só de cal como das associações de solidariedade todo esse tipo de coisa né que acontece estão acontecendo e são muito positivas e o número dessas associações elas são muito maiores do que a gente imagina mas que a gente ainda não consegue ver que uma mudança né tão importante que ela seja feita rapidamente e por último aquela pergunta do Reginaldo sobre se a gente trabalha mais bom o segundo semestre eu tô melhorando assim em termos de contemporizar todas as coisas que eu tenho que fazer mas o primeiro semestre foi uma loucura uma loucura total eu não parava de trabalhar um segundo então eu acho que isso dá uma exaustão pra todos nós muito grande inclusive uma preocupação também como professora pros próprios alunos né porque a gente fica o tempo inteiro preocupado com a nossa internet com a internet deles se tá gravando se não tá gravando se vai ser possível ver depois as perguntas dos alunos que você vai responder como como já foi falado aqui né como a Raquel tava comentando então é assim é o tempo que você tá acordado você tá trabalhando essa é a grande questão obrigada Glócia por tantas perguntas que deu pra falar tudo isso obrigada Ana e Yara agradeço então a Ana e Yara agradeço ao Paulo e a Raquel pelas respostas que foram tão enriquecedoras quanto as próprias apresentações e eu repasso então a palavra pro Renato bom a Paula a gente tem uma pergunta da Valéria que ela fez pelo ela fez pelo YouTube que as as promessas não foram cumpridas né e os alunos os alunos foram cumpridos excelente provocação da Valéria excelente provocação eu vou deixar o Paulo Martins responder essa aí por mim não eu tinha eu tinha pedido pra falar depois todas as perguntas porque quando eu pedi você não tinha falado ainda do hype certo então eu acho que a questão central na pergunta da Glócia sobre aquilo pra mim minha modesta interpretação da coisa é a questão do hype a comunidade científica tem seus interesses certo há uma disputa por recursos públicos pela comunidade científica e em várias situações ela está articulada também com o capital financeiro ou com o capital industrial etc etc talvez aqui no Brasil essa articulação seja menor mas a comunidade científica tem é interesses em construir determinada rota de pesquisa então na primeira década quem era o popstar no caso da nano eram os nanotubos de carbono né nanotubos de carbono o dinheiro central foi para desenvolver tal n especificidades do nanotubo de carbono e aí está todas as áreas industriais né então o roco que fazia tá o roco foi uma autoridade nesse que ele falava era mais ou menos aspas ele é mais ou menos lei que todos devem seguir pra frente o roco teve aqui no nosso sétimo seminário lá no Rio de Janeiro quem teve a oportunidade de ver agora na segunda década qual é o popstar popstar não é mais nanotubo de carbono agora é grafeno agora é o grafeno agora o que que falta a gente fazer nós não temos perna pra fazer aqui que bom tema de pesquisa pra um centro de ciência e tecnologia na universidade era o que era ver aquelas redes de pesquisa que tinha na década primeira década né quantos e quais estavam metidos no nanotubo de carbono e veja agora nesta década quantos e quais estão metidos no grafeno negadinha pulou 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 digamos que a negadinha tá com o pé nas duas canoas e aí a disputa então agora o grande até né você citou aí até o o porra do do bolsonaro falando de grafeno falando de é porque ele é aqui foi morou aqui no no vale do ribeira e lá tem mina de né então eles falaram pra ele do grafeno então agora é o então é qual é a compreensão modesta compreensão é que meu filho o negócio na academia é a constituição de grupos de interesses mútuos que tem por objetivo disputar o recurso público e portanto tem que dizer que a pesquisa que ele faz é a mais importante e tem que ter recurso por mais importante certo então modestamente eu acho que essa é uma questão central porque que as coisas não se realizam porque elas são projetadas segundo determinados interesses e se por alguns motivos não vai naquele caminho pula pra outro constrói o outro pra Raquel Raquel você citou a questão dos preços dos produtos né da luva etc né porque que é muito mais caro né bom o Brasil é o maior exportador de soja quanto é que teve de reajuste no óleo de soja né mais de 65% de reajuste no óleo de soja naquilo que mais se produz que se exporta certo por quê porque a negada né que produz né certo bota pra fora e aí a negada aqui que se lixe pô vai pagar quem quiser continuar a comprar vai pagar evidente que isso tem pra mim é evidente né que isso tem uma articulação com o governo o governo poderia inviabilizar isso existe várias possibilidades de você inviabilizar isso falar olha todo mundo quer exportar tá só que não pode tem que deixar 10% sei lá 15% pro mercado pro mercado privado brasileiro não quer exportar quer bom tudo bom nós vamos botar uma taxa em cima o negócio do que se fazia que se fez muito né você ter estoque regulador teve o estoque regulador pra combater esse tipo de picaretagem né então aqui que é o livre mercado certo o mercado tá se lixando o povo vai poder pagar 65% de reajuste fora de soja né e o mesmo vai se aplicar a essas questões e a vacina vai entrar nisso a vacina vai entrar nisso porque a articulação da OMS não vai cobrir 8 bilhões de vacina certo então é nesse sistema que vivemos nós Zé Renato continue se não tiver mais a última pergunta é um comentário a pergunta que o Maurício colocou o painel todo algumas coisas já respondeu então eu vou ler aqui uma pergunta aqui para o painel todo já em anterior semelossoma temos ouvido diferentes palestras que nos alertavam as mudanças que teríamos a partir da revolução industrial 4.0 a pandemia veio a ser o sintoma dessa transição saindo das quarentenas acharemos um outro mundo já transformando para esses impactos da revolução industrial 4.0 então antes e depois do covid o que está mudando em relação às tecnologias emergentes e convergentes grande Maurício a pergunta de um milhão de dólares aí ó essa é a pergunta de um milhão de dólares é com você eu quero deixar você não mas falando sério o Maurício como sempre vem com o dedo na ferida né antes de tocar nessa questão específica do Maurício eu queria só também dar uns pitacos em relação a outra questão que o Reginaldo colocou para a Raquel só trazer aqui uma informação sobre essa questão da flexibilização que de certa forma era esperado a partir dessa situação uma das notícias que eu analisei aqui que foi justamente sobre a máscara da Nanotes que é a tal da máscara Otto o diretor da Nanotes o Simões ele ele é bem taxativo o seguinte ó ele fala a Anvisa flexibilizou as normas para a fabricação de EPIs para a área de saúde por empresas que não são do setor com a resolução de diretoria colegiada número 356 ou seja ele está aqui celebrando justamente essa flexibilização e dizendo que ele só pode entrar no mercado a partir dessa flexibilização então quando aparece a questão da regulação no meio do debate sobre tecnologia aparece desde esse ponto de vista de que a desregulamentação é celebrada então não só confirma o que o Reginaldo trouxe como confirma também o que Raquel e Wilson e todos já vem há muito tempo trabalhando aí sobre as visões sobre a regulação de nanotecnologia não só no Brasil mas mundo afora e todos os receios que as pessoas envolvidas com a produção dessas nanotem e também assim essa questão do teletrabalho só para completar também essa pergunta geral se a gente está trabalhando mais ou menos eu acho que uma forma de responder o Reginaldo é o seguinte eu antes eu chegava em casa para descansar agora eu tenho que sair de casa para parar de trabalhar agora é assim se a gente quiser parar de trabalhar você tem que sair de casa para algum momento que você consegue mais ou menos se desconectar entre aspas porque seu celular está com você também o tempo todo mas assim se antes a gente trabalhava ideias por dia agora está realmente 14 o tempo não está dormindo na hora que você acorda na hora de dormir a gente está resolvendo diversos tipos de trabalhos sem contar como a Raquel bem colocou a questão do trabalho doméstico e da desigualdade de gênero que é terrível que a gente tem observado em termos de relatos principalmente para as mulheres nunca acho que ficou tão patente essa desigualdade de gênero principalmente no ambiente doméstico que agora se mesclou com o ambiente profissional e isso é mais um dos de como Maurício bem colocou trazendo já para a questão dele é mais um desses sintomas eu acho que o que a a a pandemia vem e vem fazer é vamos dizer colocar mais luz naquilo que já era visível né então é muito me assim eu até me divertia no começo da pandemia ao ler as análises dos filósofos dos pensadores que traziam o mundo finalmente as pessoas vão descobrir o valor do contato humano o valor da solidariedade que o mundo agora nunca mais será o mesmo e eu vi aquilo eu falava será que será que essa pessoa que escreveu até ela será que ela acredita nisso porque assim para quem tem um mínimo de curiosidade de acompanhar o que é a história do capitalismo vamos botar nos últimos dois séculos obviamente que enquanto as nossas percepções as visões de mundo foram guiadas por essa concepção de mercado de estado e de sociedade regidas pela lógica de reprodução do capital e pela personificação das corporações pela endeusificação desses atores que a gente não sabe quem é a gente só sabe que eles são os que mandam no mundo e não por acaso que a gente está vendo todo o combustível que figuras populistas como o Trump e o Bolsonaro aqui tem isso é um outro sintoma de uma coisa que já estava aparecendo claro nesse caso catalisado não pela pandemia mas catalisado pela questão das arquiteturas das plataformas digitais mas então assim Maurício a gente sabe que qual que é a diferença do mundo pós-Covid eu acho que é uma aceleração então assim o que a gente não viu de aceleração da nanotecnologia prevista pelo Roco a gente está vendo agora a aceleração do capitalismo de plataforma o que a gente está vendo é que nunca nós fomos tão ciborques e o que a gente está vendo é que a gente já era ciborque a gente só está vivendo isso porque essas tecnologias já estavam o Google Meet que a gente está usando aqui a única coisa que a Google fez foi liberar o acesso e melhorar ele um pouquinho porque ela viu que eles estavam muito piores do que o Zoom e alguns outros concorrentes mas essas tecnologias já estavam aí e o que faltava era justamente esse combustível para forçar ainda mais a lógica do capital que é de se reproduzir para ser acumulado a partir da exploração dos trabalhadores ou da própria substituição dos trabalhadores isso aí é o mesmo mecanismo que está regendo e mais e desde o ponto de vista político também porque a gente sabe que sempre representações fantasiosas de soluções tecnocêntricas tecnológicas que iriam de alguma forma causar ruptura sendo que se a gente olhar o que é que rege a história da humanidade as condições materiais existência para usar essa terminologia a gente sabe que isso é estrutural quer dizer que não vai ser um vírus por mais impactante que ele seja por mais que esse vírus também nos conforte nos traga aí essa a gente estava falando antes de entrar no ar o Reginald estava trazendo os dizeres do Bruno Latour eu acho que o Bruno Latour agora está assim mais em voga do que nunca porque está muito claro como um agente não humano provocou toda essa aceleração dessas transformações sociotécnicas que a gente está vivendo mas o o que a gente está assim mais uma vez confirmando é o que eu gosto de chamar de coprodução enquanto a gente coproduzir a ordem social e a ordem técnica e a ordem política com um sistema de valores que fecha os olhos para a desigualdade periclipada da desigualdade crescente que a gente vive e com todas as implicações que isso isso traz a gente vai produzir tecnologias a gente vai produzir meios de produção a gente vai produzir legislações trabalhistas que sejam voltadas para cumprir esse mundo idealizado aí por determinadas pessoas vamos deixar claro né nós não estamos falando de uma coisa abstrata nós estamos falando de pessoas que realmente estão aí com comando com as decisões políticas econômicas e técnicas científicas que vão reproduzindo esse sistema de dominação mesmo colonialidade patriarcado capitalismo só vai se transfigurando o que a gente tem agora é que as novas formas de exploração passam sobretudo por essas plataformas de dados a gente está aqui agora contribuindo para a reflexão sobre sobre como que podemos melhorar aí a questão da tecnologia da sociedade enquanto isso todos esses dados estão sendo aqui apropriados pela pelo oráculo da Google depois a gente vai ver como que a universidade Google vai chegar com os dados de todas as nossas universidades públicas que simplesmente estão dando de bandeja a gente nem presta atenção nem como que investimentos bilionários do governo federal estão sendo dados de bandeja para essas empresas internacionais a gente está desmontando a massa crítica que a gente tinha para poder gerar soluções por exemplo para esses tempos de trabalho remoto e tudo mais e a gente vai ver muito em breve a gente vai ver uma segunda geração de de capitalismo de plataforma capitalismo de dados que eu acho que não vai ser muito mais bonita do que essa primeira agora não é isso gente vou ficar por aqui mais uma vez agradecer ao convite a oportunidade de estar aqui com vocês estava com saudades e vamos acompanhar aí esses outros dias com com muito gosto obrigado Paulo não tivemos mais perguntas pelas pessoas que estão assistindo pelo pelo youtube nem chegaram perguntas pelos e-mails meu da Anine Luiz Renato o regional vai querer falar me falando do precedente do Paulo então apesar de não ser o dono da rede né tô brincando viu do Paulo Paulo Martins é claro viu Paulo sobre o que você falou aí sobre a a questão do teletrabalho e a questão de tudo que é produzido via via grandes plataformas não é só o Google são outras são gigantes que comoditizaram os dados na verdade a gente esses dias eu participei de uma banca excelente uma banca de defesa de dissertação lá na Federal de Santa Catarina a hipótese do sujeito é que haveria na verdade ele queria que a gente pagasse para usar os serviços dessas plataformas digitais gigantes aí né mediante uma cláusula de eles não se apropriarem do que a gente produzir dados porque na verdade o que o Google faz é captar dados e vender dados né então só me lembro que durante muito tempo assim é do tempo do Paulo também do teu tempo Paulo quando você estava começando também que se falava um grande exemplo né como grande exemplo de governança sem governo a internet né a internet é o grande exemplo da governança funciona que é uma beleza né e não há um governo central ela é em rede e daí estão os resultados né a União Europeia criando um regulamento de proteção de dados o Brasil com a LGPD porque virou terra de ninguém né terra de ninguém no sentido de que o objetivo realmente dessas grandes de grandes corporações é captar dados e fazer o que quiser com os dados da gente né e a gente está oferecendo de bandeja mesmo mesmo quando está bem intencionado né então só nesse sentido assim só para corroborar com o que você falou né realmente daqui a pouco é a nossa universidade aqui ela funciona toda em cima da Google né todo sistema é conveniado com a Google né não é barato né e não é barato e daqui a pouco a gente está entregando todo o conhecimento na mão de uma de uma corporação dessa né então é algo para a gente pensar também tem né Maurício aquela iniciativa na Argentina o Agtech né que é uma iniciativa de trabalhar com uma tecnologia muito avançada a agricultura na Argentina feita feita pelo Bill Gates o Bill Gates que está por trás né desse Agtech a Vandana Chiva vem batendo direto nisso né vem batendo vem batendo 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 direto nessa nessa proposta de você colocar na mão de grandes sujeitos assim já está né mas vai se tornar mais monopolizada a agricultura né então acho que realmente de repente a gente poderia pensar em algo sobre isso né sobre esses avanços assim me parece que desmedidos assim desses agentes nisso que se chama de revolução 4.0 ou né eu acho que está na hora da gente começar a pensar né porque está ficando assim bem bem interessante e no mínimo né assustador era só isso desculpa mas é o a Nainara está perguntando se pode falar depois né então então já pode falar então passa para ela ok então acho que é só rapidinho lembrar que essa questão dos neurodireitos e acho que talvez a Raquel esteja acompanhando ela está surgindo com cada vez mais força né então acho que é um movimento para considerar neurodireitos todas as coisas que a gente produz etc inclusive para ser incluído como um direito humano é principalmente é e está preocupado com toda essa questão então acho que a gente também tem que incluir essa discussão nas nossas reuniões se ninguém mais tiver alguma pergunta então encerramos por hoje e amanhã às nove horas reiniciamos os trabalhos muito obrigada Renato obrigada Paulo pela oportunidade por poder estar presente e ter participado de toda essa troca de experiências também aqui aqui você tem cadeira querido Paulo eu fico triste porque eu não consigo hoje de manhã eu tinha aula amanhã amanhã eu tenho aula e amanhã da tarde também então eu não consigo entrar mas eu vou tentar acompanhar da melhor maneira possível perfeito abraço a todos aí amanhã às nove horas estaremos de volta estaremos de volta então amanhã às nove abraço pessoal obrigadão abraço até mais valeu tchau 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 Paulo Fonseca diga aí Renato tchau tchau